MEPA BETE NACIONAL A BETE DOS BRASILEIROS Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Esporte Clube. Eu sou o Igor, estou aqui com o meu irmão classificado. Classificado mais uma vez. Classificado não, né? Finalista. Finalista, mais uma final. Mais uma. Eu já falei essa porra, deve ter uns seis meses. Pois é, e assim, eu vou te falar que uma coisa que eu fico meio assim, é que assim, cara, eu juro pra você, aquele meu jogo ontem, eu nem estava comemorando, já estava nesse nível. Você é muito otário, cara. Como eu falei, hoje já eu aprendi com você. Vamos conversar com o Juan hoje. Obrigado, Juan, por vir aí, cara. Inclusive, só pra você ficar sabendo aqui, durante as nossas conversas aqui, quando a gente fala de um certo período do Flamengo aqui, que a galera, hoje a gente, pô, tira onda, fica feliz, final de novo, não sei o que, pá. Mas eu lembro lá daquela década ali de 2000 ali, que tinha... Complicada. Que tinha dois caras que carregavam a gente, cara, você e o Léo Moura. Então, cara, muito obrigado. Pra começar, bem aqui com o pé direito, muito obrigado, de verdade. Você, assim, foi importante pro nosso rubro negrismo. Muito importante, é verdade. Bom, a gente tem uns anúncios pra fazer, né? Temos. Bet nacional, galera, mais uma vez, com a gente, patrocinando aqui o Flamengo Esporte Clube. Você pode entrar lá no profetizou.com.br e fazer a sua profecia. Tem o QR Code, tem o link também. Pix a partir de R$1, você já consegue depositar instantâneo. Ontem no jogo, a gente fez vários. A gente ganhou, né? Ganhamos descanteio. Falei que ia ser 1x0, foi 1x0. O chat achou que ia ser 3x0 pro São Paulo, entrando mais nessa aí. É pra tirar nossos dinheiros antes. É. É o chat de antes, tá certo? Mas falharam, porque a gente ainda saiu no lucro. Ainda saímos no lucro, exatamente. Exatamente, saiu no lucro ontem na Bet nacional. Então, entre lá no profetizou.com.br, Pix, é instantâneo, a partir de R$1, já ajuda. Usem o nosso link, tá bom? Que é a Bet do Vini Jr., a Bet do Flow e é a Bet dos Brasileiros. A maior Bet dos Brasileiros que tem é a Bet nacional. Então, acessem lá e profetize você também. É isso, é isso. Tem uma figurinha hoje, não tem, Mumu? Tem mesmo? Vamos ver se ele tá com a camisa certa. Ah tá, abem, abem, abem. Carinha dele, olha lá. Pô, maneiro demais. E bom, se você quiser resgatar essa figurinha aqui, totalmente de graça, tá bom? Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código lateral do Mengão, tá bom? Mas é antiburro, não precisa ter acento, né? É antiburro, antiburro. Tá bom. Então é só entrar lá e digitar nv99.com.br barra resgatar, lateral do Mengão, que você vai ter acesso a essa figurinha aí. E ela serve pra você completar a sua coleção, pra você adornar o seu perfil, você consegue exibi-la lá, que você resgatou e tudo mais. Mas você só consegue resgatar pelas próximas 24 horas, porque depois disso aí só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? A galera que vacilar nisso daí, depois pode... O único jeito de ter acesso a essa figurinha é comprando de alguém no mercado de emblemas, que é na mesma plataforma lá. Você pode usá-la, inclusive, pra mandar uma mensagem pra gente. Hoje, ouviremos aqui a sua mensagem na belíssima voz de Mumu. Salve, salve, família! Essa aí. E é isso, né? Acho que os anúncios são esses. E vamos nessa. Cara, assim, porra... Você tava lá no Flamengo durante um período assim, que a gente passou de um... Que era um campeonato paralelo, que a gente meio que lutava pra não cair todo ano. Todo ano a gente não tava pra não cair. E tava lá também quando a gente conseguiu um ponto fora da curva absurdo, que foi aquele campeonato de 2009. Não, e tava na Copa do Brasil e no campeonato de 2009. É que o campeonato de 2009, pra mim... A Copa do Brasil, legal. Mas um campeonato brasileiro... É um campeonato brasileiro. É mais difícil, eu acho. É muito mais longo, etc. Porra, é... Como é que tu enxerga essa tua passagem longa pelo Flamengo? Mas deve ser... Eu acho que é onde você provavelmente tem mais fãs rubro-negros do que qualquer outro time que você passou. Com certeza, com certeza. Foi o auge da carreira, né? O clube que eu mais joguei. O clube que eu mais conquistei títulos pessoais e coletivos. Então, o meu carinho, o meu sentimento pelo Flamengo é gigantesco. De alegria, de satisfação e de gratidão também. Pois é, mas esse lance de passar sufoco um tempão e uns pontos fora da curva... Porra, como é que era ali pra vocês? Era muito altos e baixos, né, Amor? Era muito louco, é. Era muito louco porque eu cheguei no Flamengo em 2006. Depois de 2005, que livrou naquele ano, né? No sacrifício, né? Porque eu tava mais ou menos acompanhando de perto. Porque eu tava no Fluminense, então eu já tava no Rio. Então, né? Acho que todo mundo dava o Flamengo rebaixado naquele ano. E teve uma reviravolta incrível. Que não precisou nem de advogado? Não. Lembrando. Foi no campo, foi no campo. E aí a gente vai pro... A minha chegada, né? Uma reformulação de elenco. Então, a gente vai pro estadual. Primeiro semestre de estadual é Copa do Brasil. Também totalmente diferentes, né? A gente fez uma Taça Guanabara bem ruim. Recuperamos um pouquinho ali na Taça Rio. Mas, em geral, o estadual foi muito ruim. Ruim, só que a gente conseguiu ir passando na Copa do Brasil. Chegamos ali na final. No primeiro semestre ainda. Então, já mostrou um pouco desse altos e baixos que foi... Que era o Flamengo naquela época. E aí, com a conquista da Copa do Brasil, meio que garante o ano. Aquele brasileiro ali pra cumprir tabela, né? E aí, foi indo assim, cara. 2007, Libertadores. Brasileiro começando, brigando pra não cair. E terminou o Libertadores em 2007. Foi porque chegou o Joel Santana, né? Quando chegou o Joel Santana. Cara, como é que foi assim, porque eu lembro disso que... O Flamengo não sei se estava em penú, estava muito mal. E o Joel Santana veio e simplesmente começou a ganhar uma atrás da outra. Se tivesse mais as 10 rodadas, a gente era campeão naquele ano. O que o Joel fez naquele time lá pro negócio virar? Porque foram os mesmos jogadores, né? Ele conseguiu juntar o ambiente, né? O Joel, ele conseguiu ter esse entendimento do time, né? Das necessidades, né? Botou ordem na casa, taticamente. De um momento de muita pressão que a gente vinha sofrendo. Porque naquele ano foi muito difícil também. Porque a gente não tinha o Maracanã. Que estava reformando pro PAN ainda. Então, a gente teve que jogar muitos jogos fora de casa. E jogos adiados. Então, a gente tinha 3 jogos a mesma na tabela. E aí, o time foi melhorando, foi encaixando. E quando voltou o Maracanã, que a gente foi jogando esses jogos atrasados. Aí, a gente disparou na tabela. E aí, virou aquele ambiente de Flamengo. A massa empurra, muda a atmosfera. E a gente terminou quase... Prácticamente foi uma conquista pra gente aquele ano. Terminar o ano com a vaga na Libertadores. Porque isso é muito doido, né? A gente como torcedor, né? Porque, assim, por exemplo, essa época... A torcida do Flamengo tinha a música pra comemorar que a gente estava indo pra Libertadores. E hoje em dia é incabível a gente imaginar o Flamengo fora da Libertadores. É muito doido tudo que aconteceu. E assim, mas eu comemorei demais. Porque em 2007 também, cara. E aí... Mas aí, em 2008 foi trágico, né? Cara... E aí tudo pra ser melhor. Um elenco melhor, mais forte. Uma eliminação trágica da Libertadores. Foi o ano da América do México. Veio o título do Carioca. O bicampeonato já Carioca. E depois da Libertadores a gente teve uma mudança. A gente perdeu praticamente o nosso ataque titular de uma vez. E tinha tudo pra conquistar a vaga na Libertadores. E aí em 2008 não conquista, né? Não consegue. E aí fica aquele ano de frustração de que foi um ano ruim. É. Mas tudo bem, porque no ano seguinte aí a gente teve uma parada que, assim... Eu... Eu nunca tinha visto que era o Flamengo campeão brasileiro. Tá ligado? Porque, assim... A gente até tinha sido antes, mas eu era muito criancinha. Então... 92, né? 92, né? É. Mas eu... Aí eu não... Sei lá. Eu era muito criancinha. Tava brincando... Sei lá. Tava brincando videogame. Entendeu? E aí, nessa época... Cara, assim... A gente assistiu junto, afinal. Tava na casa dele e os caras do Grêmio fizeram o gol e acabavam gritando. Ele morava num prédio lá, num condomínio. E os caras gritando, sacaneando, não sei o quê. Aí, cara, a gente perdeu a voz de tanto gritar de volta. Tanto gritar de volta. Ah, irmão, agora aguenta, né? Incrível. Inclusive, pô... Aquele ano... Por que eu acho que dá pra gente buscar esse ano? Porque a gente tinha um cenário parecido naquele ano. Tinha, já era parecido. E era o Palmeiras, inclusive. E era o Palmeiras, é. Mas sabe que o Palmeiras, naquele ano, entregou muito o campeonato. Não quis, né? Não, era do Vagner Love? Era do Vagner Love. E aí, no ano seguinte, a gente veio para o Flamengo, né? E... Nossa. Foi... Esse Palmeiras não tem cara que vai fazer isso. Esse que é o problema, entendeu? Pois é. E um detalhe interessante dessa conquista de 2009 é que, pô, vocês acabaram... Vocês ficaram bastante tempo ali com um técnico interino que depois se tornou... Foi efetivado e tal. Mas, pô, esse lance, assim, de... Por que que de uma hora pra outra as coisas funcionam assim? Você está com um técnico de certo renome e tal, e aí, de repente, ele é demitido, fica procurando outro, não encontra, aí bota o interino e as coisas funcionam e... Eu não sei, assim, pra mim, a sensação que eu tive é, cara, aconteceu alguma mágica aqui, e eu vou curtir muito essa porra. Então, eu tenho até hoje guardado pôsteres pra caralho de 2009 dos jogadores, não sei o que e tal, porque, pra mim, foi mágico, foi esquisito aquilo ali. O que que aconteceu, cara? O que que mudou? O que que... Não sei. O que que aconteceu? É difícil até explicar uma mudança tão rápida, né? E em alguns casos do futebol também, né? Até esse ano, com a chegada do Orival, o Flamengo teve uma melhora de futebol e resultado, assim, da noite pro dia. E aquele ano também. Às vezes pode ser ambiente, o ambiente ficar mais leve, eu acho que o Andrade tinha um conhecimento muito grande dos jogadores, né? Do elenco. Então, as coisas foram caminhando e ele foi se efetivando ali ao longo da competição. O grupo também bancou ele, né? O grupo pediu pra diretoria, pra manter o Andrade como efetivo. E deu certo, cara. Acho que o grupo conseguiu ter resultado, ter performance, e mais uma vez, chegou um momento que aquela... Pô, vai dar libertadores. Aí a nação empurra, abraça e disparou, e agora vai dar pro título, e vai dar, e vai dar, e graças a Deus deu certo. E um título dramático, cara. Porque eu lembro, tem até hoje, eu acho muito engraçado, é muito divertido, inclusive, os caras do Inter festejando. Inter campeão, inter campeão. Dois caras, assim, na arquibancada, o repórter filmando. Aí um fala no ouvido do outro, assim, puto, o Flamengo meteu o gol. Aí o cara, pô, o Flamengo meteu o gol, pô, o Flamengo meteu o gol. Que delícia, cara. Obrigado, cara. Como que foi a chegada do Adriano lá? Foi boa, cara. Foi muito boa, assim. Todo mundo tinha um respeito, uma admiração por ele muito grande, né? Pelo que ele era como jogador. E ele conquistou o grupo também pelo que ele é como pessoa, né? Então ele é de uma simplicidade, uma humildade enorme. E o grupo também entendeu isso de que, pô, vamos abraçar ele, vamos correr pra ele, vamos fazer o que a gente tem que fazer, porque ele vai ajudar muita gente. E fez o que fez, né? Tu teve também uma parceria longa com o Léo Moura e, porra, vocês se entendiam e era muito maneiro, porque era assim, era um, cada um de um lado do campo, né? Mas, porra, vocês, por um tempo longo ali, vocês fizeram a diferença na parada, na minha opinião. Assim, questão de ser base, de, na verdade, ser sustentação do time, sabe? E a gente tava vendo, você tem números impressionantes, cara, com a camisa do Flamengo, e 60 e tantas assistências, né? 60 e tantos gols pro lateral, muita coisa, amor. Você foi lateral desde sempre, porque, assim, eu lembro uma época, eu não lembro qual técnico, mas que, justamente, você e o Léo Moura, é o negócio, vocês ficaram tão característicos que quando muda lateral, do Flamengo, muda o jeito do time inteiro jogar, porque vocês dois iam embora, né? E eu lembro que tinha uma época que, alguns jogos, né? Que a gente tava com problema de criação, e você jogou no meio, no Flamengo, em vez de dar lateral, pra ajudar ali, né? Mas é porque você tinha muito essa característica de construção, mas você sempre foi lateral. Sempre, sempre. Foi até meio engraçado, assim, eu entrei no campeonato, e aí eu era o único canhoto, e o Trentiano falou assim, ó, então você vai jogar pelo lado esquerdo, um jogo você joga pelo lado esquerdo pelo ataque, outro jogo você joga pelo lado esquerdo pela defesa, e a gente vê o que a gente faz, e eu fiquei lateral. Foi bem assim, ele achou que eu fui o melhor, jogando de lateral, e ficou, e desde então, sei lá, 10, 11 anos, e ficou. 10, 11 anos? Foi no São Paulo que você começou, né? Foi, foi. Fiz categoria de São Paulo, e já era sócio do São Paulo, já jogava os campeonatos internos e tal, e foi aí que eu comecei mesmo. Aí teve um período, você foi pro Arsenal, né? Foi. Lá do... Como é que é o nome dele? Arsenal, como é que fala? Arsenal e Venguer, que assim, todo mundo fala que ele é meio maluco, ele é meio maluco mesmo? Não, não. Não, tranquilo. Maluco, não. Ele te ameaçou, né? Pra tu falar isso. Tinha pouco, na verdade eu fui pra lá, pro time B, né? Então eu tinha pouco contato com ele, e naquela época eu jovem, né? E ele, ele não era o treinador, ele era o manager, né? E o cara que mandava no clube praticamente, então a gente ficava meio, até com medo dele assim, né? Com muito respeito. Então... Ele gostava muito, assim, historicamente eu gosto muito de usar jogador jovem, né? Ele fez isso com o Arsenal por muito tempo, né? E você tava lá na época que tava no Rio, né? O Bergkamp, o melhor Arsenal, eu acredito, todos os tempos, né? Como é que foi a passagem lá pela Inglaterra? Foi muito válida, né? Não era, não terminou como eu queria, né? Porque eu queria ter estendido carreira na Europa, ir lá no Arsenal e tal, que é um clube gigantesco, uma estrutura, assim, absurda. mas pra mim foi muito bom, assim, porque me deu uma leitura tática e um posicionamento dentro de campo muito bom, que acho que foi determinante na minha carreira aqui no Brasil quando eu voltei. Então, foi um crescimento pessoal também muito grande, né? Morar fora do país, morar sozinho, outra cultura. Tinha quantos anos? Foi com 19. 19, tá. E poder estar, por mais que eu fui pro time B, né? Não tinha aquele contato diário, mas a gente tava sempre treinando junto, joguei duas partidas pelo profissional lá e tá ali no dia a dia com jogadores desse nível é alguma coisa, assim, de espetacular, porque realmente são grandíssimos jogadores e eu aprendi muito com eles. Mas e você teve, você teve uma lesão, né? Isso que te prejudicou lá. Tive, tive uma lesão lá, eu torci o joelho, sozinho até, eu perei cruzado. na minha segunda temporada lá, que de repente poderia ser uma temporada de transição pro profissional e realmente me atrapalhou bastante e eu praticamente perdi essa temporada, eu masquei em outubro e fui voltar lá em maio, mas já voltar assim só por voltar, né? Eles nem deixaram jogar e era só pra treinar mesmo e depois sair de férias, então só fui voltar ao normal, assim, na outra temporada. Bom, eles que perderam, né? Se fuderam. Pois é. Tá, mas aí tu tu jogou em outros clubes também fora do Brasil? Eu só fui emprestado pro Mewall, até foi quando eu voltei nessa temporada de lesão, o Wenger levou o Clichy pra lá e eu voltando de lesão. Era o Clichy, eu achei cool, né? É difícil jogar também, né? É complicado, né? É. Então, aí eu fui pra lá, também não acabei jogando tanto, fui em outra posição, mas na linha da frente ali pelo lado esquerdo, não na lateral, também não consegui desenvolver bem e aí pedi pra voltar, terminei esse ano lá no Arsenal e no... que era meio de temporada e 2004 vim pra cá. Quando eu vim pro Fluminense, eu voltei pro Brasil pro Fluminense. Uhum. Cara, você é lateral, né? No caso, e era, né? 2019 você aposentou, né? Foi a sua última temporada. Foi, 2019. E a gente tava comentando, teve a convocação pra seleção, né? E o Tite convocou três laterais apenas, né? E a gente fala que foi o Brasil que meio que inventou com o Newton Santos essas coisas do lateral que vai, né? Que a gente fala que a lateral é uma posição ingrata, né? Porque o cara corre o jogo inteiro, tem que atacar, tem que marcar, né? Na mesma intensidade por um pedaço de campo enorme. É uma coisa, né? De maluco. Só que parece, né? Que a gente tá perdendo um pouco isso, essa coisa do nosso lateral que apoia muito, né? Foi a gente que inventou isso. A gente levou só três e aí, porque tem dois zagueiros que fazem a função. Mas aí é muito mais defensivo, né? Como é que você tá vendo? Por que a gente tá com essa dificuldade lateral hoje em dia? Eu acho que uma coisa que mudou é a tática, né? Hoje se joga com dois caras abertos ali na frente e se não tiver um entrosamento muito legal uma variação de movimentos realmente tira o espaço de passagem do lateral. Então, isso pode ser um fator e às vezes é safra mesmo que não vem, não nasce, não revela tanto jogadores como em determinada época, né? Mas acho que vai voltar. Acho que o futebol brasileiro tem essa característica e não pode perder, não. Acho que é um diferencial nosso e a gente com bons laterais a gente consegue fazer a diferença na seleção. É muito difícil também um moleque que sei lá, eu imagino que seja muito difícil. Conversando com os jogadores e tal, talvez você seja o primeiro que fala pra mim que já começou na lateral. É. Porque geralmente os caras eles são sempre começam atacantes, né? Ele vai parar zagueiro, vai parar não sei onde e tal. Não sei o que. Lateral. É. Pois é. Então assim, não sei se é uma posição muito querida também, né? pela molecada, pelos moleques. Eu não sei se é que eu tô tirando. Ninguém sonha em ser lateral, né? Ninguém sonha em ser lateral, né? Ele quer ser o atacante, o meio. Até porque ser lateral não é uma função muito fácil, né? Não. Exige uma condição física muito diferente, né? Os laterais têm que ter... Eu falava que o Léo Moura era magreiro em linha, mas ele tancava muito, ele aguentava muito, era uma pressão sinistra, né? A gente falou, quando o Zé Roberto veio, né? Que ele disse que ele começou no lateral, mas é porque o treinador... Lá na peneira o cara falou, ah, tô precisando de lateral. Sou lateral, tá ligado? Foi assim. Vamos lá, vamos jogar onde é que dá, né? É. É, então é complicado mesmo, né? Como eu brinquei aí, ninguém tem o sonho de ser lateral, uma posição que ela é voltada bastante pro time, né? Pra você ter esse desafogo ofensivo e defensivamente é muito importante, né? Porque você tem que compor bem, fazer cobertura de zagueiro. Então é uma posição que tem sua importância pro coletivo. Na tua opinião, essa posição, assim, por ela ser mais difícil, não sei nem ser mais intensa, por ela ser mais intensa, será que não é exatamente um moleque que quer se destacar? Eu imagino que, pelo menos no Brasil, seja mais fácil destacar. como um lateral, já que não tem muito lateral ou a pessoa que não quer. A competitividade é menor, né? É menor. Então, pô, tá aí, né? Vamos focar aí, galera. Vamos focar em ser lateral aí. Tão precisando de lateral. Tão precisando, realmente, né? Quando se tem bons laterais, faz a diferença, né? Com certeza. É a jogada, cada vez mais o meio de campo congestionado e quando você abre o jogo e você tem condição de ganhar campo, de ganhar profundidade, né? Com o lateral, você destabilizar o esquema defensivo adversário. Então, realmente, faz diferença. É, e assim, o Flamengo, aí eu já não sei se é... Porque, assim, eu vi o Flamengo muito com vocês e tudo. Antes eu não tava vivo. Mas, assim, desde que você e o Leandro Moura fizeram esse trabalho no Flamengo, a gente não consegue imaginar o Flamengo sem lateral que vai pra frente, né? E tanto que... E isso também é um problema, porque se você não tem o lateral que consegue fazer a função defensiva também, abre demais. Por exemplo, agora a gente tá com o Rodinei e o Felipe Luiz, né? Que ele tá jogando. O Rodinei vai muito. E a gente sabe que ele tem ali uma fragilidade na marcação. Mas aí, o Rodinei vai, o Felipe Luiz fecha aqui, os volantes ajeitos, tudo tem que... Tem um balanço, né? É, tudo tem que se mexer junto, porque a gente tá... O Flamengo hoje tá atacando muito por dentro. O Everton Ribeiro cria aqui, o Arrasquete cria ali, só que tem os dois de escape também. Só que o Felipe Luiz não sobe tanto, né? Até aí tem... Tem um equilíbrio, né? Tem esse equilíbrio. Até em 2009, né? A mudança, a melhora que o time teve com a chegada do Rafinha e do Felipe Luiz, né? Sim. Quando colocou dois laterais de altíssimo nível, o time também deu uma evoluída muito grande. É, porque é aquele negócio, a gente vê muito... Cara, tem time aí que joga com três zagueiros e dois laterais que não passam no meio de campo, né? Então, assim, é uma coisa assim. É cinco zagueiros, né? É, quando o Atlético Paranense veio jogar na quarta final da Copa do Brasil no Maracanã, foi assim, né? Meter os três zagueiros, os dois laterais e o cara segurando lá, porque às vezes acontece isso. Mas é que o Flamengo também, né? Jogar com o Flamengo é muito difícil, né? Muito complicado. Cara, é tão gostoso falar isso, né? Muito bom, né, cara? Porque, pô, sem sacanagem, eu lembro de uma vez eu sentado no Norte Shopping conversando com alguém e o cara querendo me sacanear que o time dele estava bem, o caralho, não sei o quê. Não lembro quem era, não lembro o garotinho. Mas o cara me sacaneando. Aí eu, pô, meu irmão, no nosso campeonato aqui do Flamengo a gente está bem pra caralho. Agora a gente vive uma fase oposta que, caralho, assim, parece um sonho, eu não queria acordar, não. Deixa assim. Não, porque eu não sei se, é porque, assim, torcedor que fala isso, não sei se internamente no clube era assim, que o Flamengo tem um outro título que nunca ter sido rebaixado, né? Flamengo, São Paulo e Santos. Só, né? Então, assim, eu lembro na escola, cara, todo ano o Vascaí, no Tricolor, era tudo. Esse ano o Flamengo cai. Ah, esse ano não vai salvar. Esse ano não tem jeito. Esse ano não tem jeito. Todo ano. Todo ano. E o Flamengo era salvar. Aí eu lembro, olha só como é que as coisas mudaram, né? Que tinha um ano que estava essa mesma coisa. O Flamengo ali perigando, mas não estava zona de rebaixamento. E nesse ano, o Flamengo não tinha entrado zona de rebaixamento em nenhum momento. O campeonato inteiro. Faltava, sei lá, cinco rodadas pra acabar. Tinha chance de rebaixar? Tinha. Matemática. Mas não tinha entrado nenhuma rodada na zona de rebaixamento. Aí os caras ficavam me zoando. Aí, assim, eu enchi a boca pra falar que, pô, vocês estão falando aí, mas o Flamengo não ficou o pensamento agora não ganhou os transcampeonatos é crise, entendeu? Agora é técnico demitido com 75% de aproveitamento. A gente está nessa, velho. A gente está nessa. Sinistro. É verdade. Você vai jogar contra o Flamengo, o que você vai fazer? Você vai se fechar, você vai ser atropelado. Você vai atacar, você vai deixar espaço e os caras vão na casa com o seu gol. É meio que não tem pra onde fugir, cara. Está muito forte. Graças a Deus. E, pô, ao longo da tua carreira que tu jogou em diversos times, eu imagino, vou chutar aqui, que você tenha iniciado a tua carreira torcendo pro São Paulo. Sim. Acertei. Sim. Tá. Faz sentido. Afinal, você já era sócio. Começou lá e tudo mais. Já conversei também com vários outros jogadores aqui. Eles falam que isso vai, essa paixão, ela meio que, ela se dilui pelos clubes que você vai passando e que você vai se sentindo bem, não sei o quê e tal. Isso aconteceu contigo também? Aconteceu. É. Desde jovem já, ali sub-17, sub-20, já tinha mudado um pouco porque pra mim já tinha virado profissão aquilo ali. Falei assim, puta, o momento que eu decidi na minha vida que eu queria realmente ser jogador, já comecei a ver o futebol de uma forma diferente, já começou a mudar. E isso daí não tem como, cara. Você pega carinho mesmo, você começa a ver outros clubes, outras maneiras de jogar, Cada clube tem uma identidade. E aí você se identifica mais com um determinado clube que não era da sua infância. Então você vai pegando. Hoje tem vários times que eu passei que eu torço. Um você gosta mais ou você gosta menos, mas... Mas carinho... Flamengo e São Paulo, os maiores assim que eu gosto, que eu identifico, mas você acaba torcendo pra praticamente todos os times que você passou. É, tem uns caras que falam inclusive que eles passam a torcer, na verdade, pelas pessoas, pelos antigos companheiros e tal. Eu consigo entender um pouco isso aí porque... Eu fiquei muito feliz com a conquista do Real Madrid e da Champions. Mas não porque eu torço pro Real Madrid, é porque eu torço pelo Vinícius Júnior. Sabe? Então assim, onde o Vinícius Júnior estiver, eu tô torcendo. No caso, ele tá no Real Madrid, então eu vou torcer pro Real Madrid. Sabe? Deve ser uma coisa parecida assim com, por exemplo, companheiros, né? Companheiro que tá em outro país, não sei o quê, tu acaba torcendo pro time que o teu companheiro tá jogando e vocês fazem vários companheiros ao longo da carreira, né? Então, pô, eu até entendo esse lance do sentimento diluído um pouquinho. Entendo um pouquinho. Cara, assim, você nunca foi muito midiático assim, né? Na época que você tava... Nunca era... Mas assim, o Flamengo é uma maluquice o quanto o povo fica em cima de vocês, né? Naquela... Eu não sei como é que... Porque assim, faz tempo isso também e a mídia mudou muito, né? Mas a mídia deixou muito o saco de vocês lá? Quando perdia era bastante, viu? Mas quando tinha os momentos bons aí era mais tranquilo. Mas realmente a gente comparar com hoje é muito diferente, né? A questão da internet e rede social, isso aí dá uma exposição muito grande pra uma coisa que já é muito grande. Mas... Em geral, não, cara. Em geral, acho que graças a Deus a gente teve esses bons momentos, né? Temos altos e baixos, mas a gente sempre tinha... Pelo menos tinha um time que dava uma mínima esperança de sair da situação mais difícil e a gente sempre conseguiu, né? Mas é Flamengo, né? Flamengo é o céu e inferno de uma semana pra outra, de um dia pro outro. É, na época que o Adriano tava lá, não tinha um dia de paz. Não tinha um dia de paz. O Pets também, né? Ah, é o Pets chegou com uma polêmica, né? Que não que veio aqui só pro Flamengo pagar a dívida e o maluco faz dois gols olímpicos no ano e escolar jogar muito, cara. Que coisa louca do União Europea. Flamengo, né? Flamengo é isso. Não dá pra explicar, cara. É uma paixão louca que a gente não explica, né? A gente que a gente enxerga como as coisas estão funcionando agora, o cara que não viveu essa época aí não faz ideia, meu. Não faz ideia. Interessante. E, pô, nessa época aí jogando pelo Flamengo tu é convocado, né? Como é que foi o sentimento? Sabia que ia ser convocado? Não, não sabia. Tinha uma expectativa grande que poderia ser, mas não sabia. Não tive nenhuma conversa anterior com ninguém da CBF. E foi o grande sonho pessoal de conquista de objetivos da carreira. Primeiro ser jogador, me tornar profissional e depois era vestir a camisa da seleção. Então, quando eu realmente conquistei isso, pra mim foi um objetivo, um sonho mesmo realizado. Tanto é que eu lembro até hoje do cenário, de onde eu estava, o que aconteceu, porque realmente foi muito marcado. Então, onde tu estava e o que aconteceu? Tinha acabado o treino, tinha acabado o treino e eu sabia que durante o treino sairia a convocação. e estava treinando lá e no calor do treino você acaba até esquecendo. Acaba o treino, ficava muito alongando depois do treino, fazendo abdominal congelência, e estava mais algumas pessoas, a gente ficava conversando e tal. E nisso daí, chega o assessor de imprensa, o Mansur, me dando os parabéns. E aí, na hora, eu já lembrei e agradeci. E aí veio aquele choque de emoção, que eu falei, cara, eu não estou acreditando que isso é verdade, que eu conquistei. E aí eu peguei e saí. Fui para o vestiário, fiquei lá sozinho, tinha um tanque de gelo. E fiquei lá, passo o clabeleite, me dá o parabéns. E lá foi aquele momento de emoção, de falar, cara, consegui. Todo sacrifício valeu a pena, todas as dores, todo tempo fora de casa, todo esforço. E ali me emocionei naquele momento de lembrar e de realmente ter conquistado, ter alcançado esse sonho. Você tinha quantos anos? Foi 2008, tinha 26. Tinha 26 anos. Entendi. Você cantava no auge mesmo no Flamengo, né? É. É verdade. Em 2007 foi um ano muito bom, assim, meu. Foi um ano de realmente de crescimento, de ser essa referência dentro do Flamengo. E eu só fui convocado em 2008, acho que era agosto, de agosto pra setembro, alguma coisa assim. Então eu ficava aquele, putz, eu tô bem, mas não vou, mas tô bem, mas o outro sempre vai. E eu tinha, às vezes, aquela pulguinha atrás dela, pô, será que eu não vou conseguir, cara, esse sonho da minha carreira? Então quando eu consegui, realmente foi muito marcante. É raro, de verdade, né? Não é uma parada que qualquer jogador, tem um monte de jogador que vai finalizar a carreira sem ir. Com certeza. E assim, jogando no Brasil, no Flamengo, que não é o Flamengo de hoje. É. Impressionante, cara. E, porra, tu foi convocado duas vezes? Foi duas vezes, isso. A segunda vez já tava foda-se? Não, não, não. A segunda vez é que, pô, tem que ir bem aqui pra minha terceira, pra minha quarta, né? Pra seguir. Foi com o Dunga, né? Foi com o Dunga. Com o Dunga em 2008, as duas convocações de eliminatórias. A gente jogou contra o Chile lá, primeiro jogo. Sabe isso que a gente lembra, né? Como se fosse hoje. Ganhamos 3x0, depois empatamos com a Bolívia aqui no Engenhão, primeira vez da seleção no Engenhão. E depois, Venezuela fora, nós ganhamos, e Colombo em casa, no Maracanã. Quem que era a referência dessa seleção? A Luiz Fabiano? Eu não lembro. Luiz Fabiano, Ronaldinho Gaúcho, Robinho, foi, Kaká. Ah, tinha uns caras com o Dunga. Você tinha jogado com eles antes, não? O Kaká, a gente tinha jogado na base, a gente fez a base junto, que a gente é do mesmo ano, então a gente fez a base toda junto no São Paulo. Na verdade, a gente também já era só, se a gente jogava social juntos. O Júlio Batista também, acho que na primeira que eu fui, ele estava. E acho que não, acho que do resto, era isso. Maneiro jogar com o Ronaldinho Gaúcho? É, joga muito, né? Porra, ele é uma máquina mortífera, isso é sinistro. O Mengão também, porque, né? É. Protagonizou, protagonizou com, junto com o Neymar, aí o jogo da minha vida, cara, que aquele Flamengo e Santos, 5x4, aquele lá foi louco. Que jogão, né? Porra. Lembro até hoje, cara. Esse foi sinistro mesmo. Pô, são o Puskas daquele jogo, né? É, exatamente. Mas tá porque você jogou, chegou a jogar com o Neymar no Santos, né? Joguei, joguei. Bem mais pra frente aí, aí já foi em 2012. Mas ele estava muito, não estava novinho pra caramba, o Neymar nessa época. Putz, eu não lembro a idade dele, mas ele ia ter uns 20, talvez, ali mais ou menos. Foi o ano seguinte, o Santos ganhou a Libertadores em 2011, em 2012 eu cheguei lá. Ele estava voando, né? Ele estava voando. Acho que foi até o ano seguinte desse jogo, do Santos e Flamengo. Estava numa fase excelente. É, foi no ano seguinte de jogo. Esse jogo aí foi em 2011. Foi maneiro demais. Porra. E, cara, aí tu, quando tu decidiu parar, 2019 agora, já era um plano que você tinha, já era, foi meio que, ah, cansei, foi dois anos antes que tu já estava pensando, como é que foi pra você parar? Ah, eu já estava... Porque assim, com todos os outros ex-jogadores que a gente conversa, assim, sempre é um trauma pros caras, sabe? Esse lance, pra maioria. Tem alguns que planejaram de fato, que nem a gente estava conversando com o Cafu, o Cafu planejou. Ele sabia que ele ia... Dois anos antes ele avisou pros caras que iam parar. Então, como é que foi pra você? Pra mim foi tranquilo isso. Pra mim foi tranquilo, porque eu já vinha bem cansado, assim, já estava bem difícil, eu já tinha muita dificuldade de entrar em forma. Entrar em forma era muito sacrificante. E quando você aumentava um pouco a carga de treino, doía uma perna, doía o músculo, doía o joelho. Então, aí você abaixava de novo a carga de treino, aí você melhorava, voltava, não conseguia, doía. Então, ficava muito assim, já estava difícil, assim, uns 3, 4... Tem que 37 anos tu parou? Parou com 37. Então, os últimos 3, 4 anos foram bem difíceis, bem desgastantes. E aí, eu tive um empurrãozinho que, naquele ano, eu comecei o 2019, jogando no Estadual pela Tombense, e joguei a Copa do Brasil. E depois fui jogar a Série D pelo Boa Vista do Rio. E a gente foi eliminado no segundo mata-mata ali, meiazo de julho. E aí, eu não poderia mais jogar nenhuma competição nacional. Ouço, eu tinha que voltar para a Tombense. E aí, eu falei, putz, eu saí da Tombense, vou voltar, é um lugar que eu fui muito feliz ali, foi onde eu me senti melhor jogando como meia, que eu já estava jogando como meia, que era o time também que foi do meu empresário, minha carreira inteira. Então, também, ele me deu essa oportunidade, eu me cobrava muito para retribuir um pouco para ele, toda a carreira e a oportunidade que ele estava me dando. Então, eu falei, putz, aí eu vou ter que ficar treinando até o fim do ano sozinho, vai saber o que vai aparecer no fim do ano. E aí, eu falei, não, parei. Já tinha essa vontade, falei, parei. Eu estava assistindo dor, tudo mais. Eu estava sofrível assim, eu estava... Porque também para ficar em campo, por ficar, para ficar meia boca ali, eu não queria, nunca quis. Então, se fosse para jogar, era para competir, para ajudar o time, para passar a minha experiência, mas também para defender, para marcar, para que tiver que dar porrada. Então, falei, agora não estou conseguindo mais. e a cabeça também já... Estava bem descansada, muita viagem, concentração. Então, para mim, foi tranquilo assim, esse momento. E como é que estão sendo esses últimos três anos aí que você não precisa ir para uma concentração? Bom demais, né? Isso é bom. Você está parado em algum lugar? Morando em algum lugar fixo? São Paulo, aqui em São Paulo. Então, eu parei de jogar, eu parei de jogar e logo minha esposa engravidou, meu primeiro filho, Gabriel, que hoje já está com dois anos. Ficando o tempo de fazer um filho. Ficando o tempo livre, é isso aí, faz filho. E aí veio a pandemia, essa loucura toda que a gente viveu aí. E hoje já tenho mais uma filha, a Maria, de sete meses. E estamos aí, estamos trabalhando, montamos uma agência, uma agência esportiva com eventos, com braços de negócios esportivos. E eu estou tocando a parte de futebol, de agenciamento de carreira, de jogadores. Então, fui para esse caminho e estamos aí na luta. Você sabia que você queria fazer isso quando você encerrou a carreira? Sabia, sabia. Já nos últimos anos, eu pensava muito o que fazer, para onde ir. Então, a primeira decisão minha foi continuar no futebol, por todo relacionamento, conhecimento. A gente conhece histórias de jogadores que arriscam em outras áreas e às vezes não dá certo. Não vou correr esse risco, vou para um caminho. E dentro disso, eu escolhi essa parte de agenciamento. E muito por a questão de vida pessoal também, de você não ter a rotina de clube de novo, de toda a cobrança, de todo o deslocamento. Uma hora você está morando no Sul, outra hora no Nordeste, outra hora no Rio, outra hora em São Paulo. E isso, para mim, não aguentava. Eu precisava ter uma residência fixa até para os meus filhos terem uma estabilidade. Então, acabei indo por esse caminho. só para entender, esse agenciamento de jogador que você fala é tipo empresário-jogador. É porque hoje em dia, na sua época nem tanto, mas hoje em dia os jogadores têm uma equipe de sei lá quantas pessoas, cada um faz uma coisa, tem sete agências diferentes que cuidam da carreira do jogador, mas é cuidar dessas coisas de negociação e tal, isso que você está fazendo. Sim, a Vega, que é a empresa, ela é uma holding de marketing esportivo que tem um braço de eventos, um braço de esporte marketing e um braço de futebol. Então, esse braço de futebol eu lidero que é gerenciar a carreira dos jogadores. A gente tem cinco atletas, já temos o Lucão em Portugal, então a gente vai e essa troca de experiência que é o que a gente mais tenta agregar, realmente uma relação de parceria com os jogadores e de passar. Então, eu acompanhei o Lucas lá na saída para Portugal, eu pude passar muito do que eu passei na Inglaterra, a dificuldade de ficar sozinho, a adaptação a uma cultura tanto pessoal como de campo. Então, a gente teve bastante troca de ideia e tomara que dê certo para ele. É, bom, pode dar certo, né? Tomara. Tomara que dê certo mesmo. E aí, então, esse é o futuro, esse daí é onde você se vê trabalhando pelos próximos anos. É, nesse caminho aí, a gente, na verdade, tem até pouco tempo, essa parte do futebol, a Vega já tem um pouquinho mais de tempo, começou em 2018, mas a parte do futebol começou em dezembro, então a gente... Já começa com você lá em 2018? Tu já estava junto? Eu estava como investidor, não como... Tu não estava trabalhando... Da parte do futebol, é, mais como investidor, porque pegou um pouquinho ali do meu finalzinho de carreira, e aí até estava jogando, nem tinha tempo para nenhuma outra atividade. Mas já era para trabalhar, né? Pois é. Então, e aí quando eu parei, eu fiquei um tempo, tirei um pouco para estudar e para descansar mesmo, curtir a família, e aí em 2021, agora em dezembro, a gente começou essa operação do futebol. O que você estudou? Fiz o curso de gestão, gestão do futebol, gestão esportiva, curso de intermediação, para a gente ter um pouco mais de conhecimento de leis, porque a gente acaba tendo uma experiência, mas uma experiência do que a gente viveu na nossa carreira, e às vezes, nesse momento, a gente precisa ter um conhecimento um pouquinho mais amplo de pelo menos o básico, porque a gente também tem a parte jurídica da empresa, então a gente precisa ter uma noção básica um pouquinho mais ampliada e não só do que a gente viveu. É, que assim, tem umas coisas de legislação muito estranhas, que saiu, tem o Hendrick aí, essa promessa do Palmeiras, e que já tem um milhão de ofertas de turco até o lugar do mundo. Ou está falando do 9 do Ept? 9 do Ept, exatamente. E ele, é, e aí estava falando lá que a diretoria do Palmeiras, é isso que vazou os jornalistas e tal, falou que não querem vender ele para nem Real Madrid e Barcelona, e não é porque tem alguma coisa de Real Madrid e Barcelona não, mas que a Espanha tem uma taxa lá a mais do governo, né, de 15% em cima da transação, tipo, do que outros países lá não tem, a Inglaterra não tem isso, o Alemane não tem isso, e aí ia tomar uma facada violenta se vender. É uma questão econômica. É uma questão econômica. Ou então Real Madrid e Barcelona vai botar 15% a mais, né? Tem todas as situações, né? Tem, tem, lá a taxação é bem alta para esses, para nível de jogadores mais alto, assim, chegar a 50% de imposto. Caraca, que loucura. É loucura. Mas em geral fica isso, né? O clube que, ó, vou te dar tanto, mas o a mais aqui, o dobro é com a gente. Mas é. Caralho, que merda. É. Pô, tu acompanha futebol até hoje. Acompanho. Assiste a porra toda. Nem tanto. A gente tenta dar uma focada nesses jogadores que a gente tem, né, e nesses mercados que a gente está atuando. O homem igual São Paulo ontem teve que ter, né? Pera aí, né? Pois é, né? Ontem tu ia sair feliz de qualquer jeito, né? É, antes a gente ficar... Torcer pro Flamengo não judiar muito o São Paulo também, né? Então não foi... Ficou tranquilo. Ah, não judiou não. Foi tranquilo. É engraçado que o primeiro jogo, né? O São Paulo jogou muito melhor que o Flamengo. Eu acho que foi um jogo muito melhor. Mesmo assim, perdeu de três, sabe? Então... É muita diferença, né, cara? Isso que eu acho que deixou o São Paulo um pouco... É... É aquela coisa assim, putz, meu, não vai dar, né? Porque a gente fez um baita jogo, talvez um dos melhores jogos da temporada, né? E ainda perdeu de três a um, né? Então fica aquela coisa, mas apesar que deu um gás muito bom aí com a ida pra final da Sul-Americana, né? Reverteu um placar complicado. E aí acho que deu uma experiência também por esse lado, mas não teve jeito, né? No Maracanã, o Flamengo é muito forte. Ah, legal, você tava lá? Foi, foi. Eu vim por lá. Tive essa primeira experiência, né, de comentar uma transmissão. Curtiu, cara? Primeira vez. Curti. É diferente, né? A gente fica meio ali, fala, não fala, né? Que horas que falar, que horas que não fala, mas foi legal. Foi legal com o Thiago lá e foi com o Dodô. Legal. Porra! Aí fica mais fácil ainda, né? Valeiro, valeiro. É, então, pode ser então que o mercado do marketing esportivo perca um cara pra TV. Já pensou? Você tem... Porque, assim, eu não sei você, mas a gente tá 100% de certeza que a gente vai ser ex no fim do ano, né? É, eu tô bem esperançoso, cara. Então, você tem planos pra Copa? Você vai pro Catar? Não, não, não vou. Meus filhos tão pequenos, a gente tá nessa correria ainda. Tinha, eu tenho vontade um dia, né, até ir com a família, poder curtir isso, mas hoje a gente não vai não. É, descarecer um pouquinho, né? Daqui, umas duas Copas, né? É, umas duas lá. O teu mais velho tá com quatro? Tá com dois, dois e quatro. E a mais nova com sete meses, né? Ainda tá nenenzinha. Exato. Então, você vê, é que assim, tão muito novos ainda, mas você imagina vendo eles indo pro futebol? Assim... São dois meninos, cara? Não, é o Gabriel e a Maria. Tá. Então, o Gabriel, assim, a gente quer que ele goste de futebol, né? Pra gente jogar e tal, de repente ir pro estádio junto, mas, de fato, ser jogador vai depender muito dele, cara. Eu não vou, de forma nenhuma, forçar nada, porque eu sei o quanto é difícil, o quanto é sacrificante, que a gente tem que abrir mão de muita coisa. Então, não vou dar... Ai, depende de muita coisa também. Dois anos, assim, o moleque, primeiro ele precisa pra gostar de futebol. Depois, ele precisa saber minimamente se virar com a bola. Depois, ele vai precisar fazer todo o processo pra ficar, pra se especializar, ficar melhor. A gente começa mais cedo ainda, né, cara? Cada vez mais cedo. Eu tenho um amigo que... Que tem um amigo que o filho dele é da Bato Bragantino, né? E, cara, o moleque tem, tipo, cinco anos e já tem proposta pra fora. Cinco anos. É coisa de maluco hoje em dia, né? Não era assim antigamente, né? Cinco anos. Cinco anos. Porque tá no Bragantino também, né? Que é o Red Bull e tal. Então, assim, tem maior visibilidade e aí... Porque uma coisa, né, que a gente vê, né, e é uma coisa que a gente vê dos times europeus também, é a questão do preparo físico, né, cara? E quanto mais cedo você começa e aí ter a sorte de não ter lesão, né? Que é muito... Porra... Tudo bem que você recupera mais fácil quando você é mais novo, mas, assim, se não tiver lesão é melhor ainda. Então, já vai preparando desde muito cedo. Aí, se os caras verem que o moleque tem o preparo físico desde cedo pra ter condição pra ser jogador de futebol e tal, já começa as propostas desde muito criança, né? É, mudou muito isso. Lesão não foi... Passou muito sufoco com lesão? Não muito, né? Até que não. Até que não tive muitas, mas quando tive eram graves, né? Tive ligamento cruzado, cartilagem no joelho, tudo mesmo joelho, menisco... Tudo mesmo joelho? Tudo mesmo joelho. Nossa, como é que é assim... É que você falou aí, lesão acho que normalmente encerra a carreira, né? É. Você conseguiu recuperar e voltar? Consegui. A primeira eu operei menisco e cruzado, ainda na Inglaterra. Essa é na Inglaterra, né? É, essa é na Inglaterra ainda. E depois no Flamengo, em 2009, eu operei cartilagem, que foi... É uma recuperação mais curta, mas ao mesmo tempo ela é mais difícil, porque a cartilagem não regenera. Então a dor fica ali, você tem que saber se adaptar, recuperar, fortalecer muito pra não... Realmente não ter dor e não te atrapalhar. É, eu tenho essa seleção do cartilagem também, né? Só que eu não sou atleta, né? Eu tenho por causa de uma questão genética que minha patela ela não tá centralizada, ela nasceu pro lado errado. Aí foi desgastante e tal. E assim, eu não posso fazer assim, recomendação médica é que eu não posso fazer absolutamente nenhum exercício de impacto. Então assim, correr, pular, futebol eu não posso jogar, porque senão pode voltar. E o tempo que eu identifiquei isso, cara, e eu não sou atleta, né? Sou uma pessoa normal. Cara, é uma dor insuportável, é um bagulho que não passava. Então você fala, cara, isso aqui, porque não regenera realmente, né? E pro atleta profissional é muito complicado, né? Porque você só tem que ir levando até quando dá, porque uma hora você não joga. O Danilson também parou pra jogar por causa disso, né? É, uma lesão bem complicada. Ainda mais naquela época, né? Treze anos atrás, tinha algum... Algumas questões que sabiam que poderiam ajudar ou não, né? Com o PRP que eu fiz e pra mim ajudou. O PRP ele fez na cabeça. É. Pra nascer cabelo. Né? É o plasma rico em plaquetas. Mas então, mas lá nessa época, hoje em dia, é um tratamento muito novo, né? Naquela época, eu nem imaginava que tinha naquela época. É que o PRP é fodão, ele meio que serve pra uma porrada de coisa. Pra pele, pra nascer cabelo, pra regenerar as paradas. Ele é muito foda. Na época, o Runco, né? Que era o médico do Flamengo, fez em mim e deu muito certo. Eu voltei com três meses, né? De cirurgia. Que pra aquela época, e pela lesão, foi muito bom. E não só voltar, mas como conseguir ter sequência, né? Depois eu não tive mais problema. Demorei um pouquinho, assim, depois de ter voltado, de fato, a conseguir performar em mais alto nível, mas não tive grandes problemas. Dificilmente meu joelho inchava. Eu fui começar a ter um pouco mais de problema bem mais pra frente, já com 34, 35 anos, né? Que aí já tava bem pro final de carreira. Você falou que na Tombain você tava jogando na meia, né? Quando que você mudou? Começou em 2013, quando eu fui pro Vitória, com o Ney Franco, e o Ney me usava de lateral, e às vezes no final do jogo ele me levava pro meio. Né? Às vezes aqueles 15 minutos finais, 20 minutos finais. E aí foi indo. E aí, isso em 2013, 2014, já tiveram alguns jogos que ele me colocou de início, né? De meia. E aí foi indo. E aí quando eu fui pro Curitiba, que foi o clube depois do Vitória, eu já fui direto no meio de campo. O contexto contrator falou que queria que você ficasse na meia. É, que aí foi o Ney também, já era o Ney. O Ney tinha saído do Vitória, depois foi pro Curitiba, ele me levou. E aí já no meio direto, e eu jogava no meio e às vezes pro lado esquerdo, né? Mas numa fusão mais avançada, não na lateral. Aí o corpo agradece, né? É desgastamento? Ficar ali na meia? Bem menos. É um estímulo um pouco diferente, né? Porque lateral tem muito aquele estímulo longo, né? De muita intensidade. O meio de campo ele corre mais, passa mais tempo do jogo correndo, mas numa intensidade bem mais baixa. E meio de campo tem muito uma questão de posicionamento, né? Você consegue cortar mais caminho. Então quando eu fui entendendo mais essa posição, eu conseguia correr bem menos. É. Bem menos. Faz sentido, né? Porque... É um espaço menor de campo. Um espaço menor. É. E dá pra cortar caminho. Você é impressão. Lateral não tem muito. O cara dispara ali, você tem que ir atrás. Não tem jeito. No meio de campo não. Não, você vai pegando umas manhas ali, você vai cortando caminho, você vai fechando os espaços, estando bem posicionado, você consegue correr bem menos. Cara, depois que você parou, você fez alguma coisa com o Flamengo? Tipo o quê? Assim, não... Não tem alguma ação, tem alguma proximidade, não teve... Não. É um negócio que a gente costuma falar aqui também. Na verdade, vários já falaram aqui. Que o Brasil, historicamente, não valoriza muito seus ídolos, sabe? E assim, eu acho que você ter uma história muito importante com o Flamengo, a gente queria ver mais dessas coisas. Mas é isso aí, é... É cultural, né? É cultural, né? Porque a gente vê o que os clubes da Europa fazem com os jogadores brasileiros, assim, que passaram por lá e fizeram a história lá. Eles vão até jogar contra, e ainda... É, e assim, são embaixadores até hoje, tem uma relação até hoje. Tipo, cara, o próprio Zé Roberto o tempo todo vai para a Alemanha lá no Bayern, sabe? E o... Como a gente falou, o Edmilson no Barcelona, e diversos outros times que tem essa coisa, fica lá para a história, dá uma valorização muito grande, aqui no Brasil a gente não faz muito isso, né? Não faz, não faz. É bem difícil. O Flamengo até fez com o Júlio César, né? Uma despedida. Acho que o Pett também teve, né? Mas mesmo assim, o Rogério Ceni com o São Paulo, aí são casos bem pontuais, né? É, bem raro mesmo. Bom, tem o Corinthians que tem a calçada da fama lá. É. E é legal, isso é legal. Acho mais legal. Parece que a própria torcida elegeu os caras que eram para estar ali, não foi uma parada? Foi uma parada assim, não foi ele? A gente teve recentemente o Louco Abreu, né? Entrando lá na calçada da fama do Botafogo, né? No Maracanã. O Maracanã já refez a calçada da fama umas três vezes. É. Perderam os pés da turma. Foda. Mas é verdade, né? É, eu fui convidado já, o Flamengo faz uma ação de levar para os estádios os aniversários antes do mês. Eu já fui convidado, mas não consegui ir, foi naquele período de pandemia. Uma hora dá certo. É, uma hora dá certo. É, e aí dá para ter uma galera que dá para a gente chamar, né? É, é legal, né? Dá uma facilitada aí nesse sentido. Eu joguei, teve um ano passado, teve o Legends, eu joguei pelo Flamengo. Legal. Foi muito legal, poder vestir o manto de novo. Quem que é o time? Tinha o Aldair, deixa eu lembrar aqui, o Aldair, o Nélio, o Jean, o Atilson. Jean Atacante? Jean Atacante, é. Putz, memória é ruim, você escuta bem. Jogava muito, né? Jogava muito. Adilho, Andrade, Mozart, tinha uma galera boa. Não, mas tinha várias gerações aí, né? Várias gerações. Maneiro. Muito legal, muito legal. Faltou o Galinha. É, não, o Zico não estava nessa? Não, não. Eu acho que ele já estava operado na época, né? Estava no Japão, também tinha época no Japão. É, ele voltou, aí ele teve, por causa de um jogo aí, ele lesionou, né? Aí teve que operar, depois de velho, fica foda, coisa, é. Mas você ainda, qual a frequência hoje você joga a bola? É, tu ainda bate uma bolinha? Eu gosto muito, mas não bato com a frequência que eu gostaria. Mas vamos dizer assim, uma vez por mês. Ah, mas está jogando ainda, Está bom, está bom. A gente vê os jogadores e fala, cara, não quero ver a bola aí na frente, tá ligado? Não, eu gosto. É, eu gosto. É que é diferente, jogar peladinha com os amigos, jogar um campeonatinho lá no interno. Então eu gosto, mas eu gostaria de pelo menos uma vez por semana bater uma bola, mas hoje em dia eu não consigo. Eu também gostaria, né? Mas é que eu estou sempre lesionado. Isso. É maneiro quando a gente marca de jogar bola aqui, a galera, não sei o que e tal. Já tem aqueles moleques lá, quando a gente era moleque, adolescente e tal, ninguém queria ficar no gol, lembra? Tipo, se tu era o último a ser escolhido, tu era o cara do gol, tu ia ficar, porra, caralho, vou ficar no gol, não sei o que. Aí, nessa época aí, eu ficava pra caralho no gol. Hoje, os caras, a gente marca aqui as paradas, os caras já chegam assim, eu estou no gol, eu estou no gol, que é porque não precisa se mexer muito, né? Já tem os caras, já sabem que o Caio e o Veiga estão no gol. Mas os caras, cara, tem os caras muito tryhard, cara, não dá não, dá pra ficar não. Tem os caras tryhard, né? É, eu vou ficar com o retratador também. Tá louco. Tem os caras que pegam pesado. Tem os caras assim de bigode, assim, que são... Os caras querem ganhar a porra do Society dos Amigos aí, tá ligado? Caralho. E, pô, eu particularmente, quando eu vou jogar, joga 5, 10 minutos, descansa meia hora, aí daqui a pouco joga mais 5, 10... É impressionante como não aguento mais, cara. Correr, que doideira. Não sei se é porque eu estou velho ou se é porque eu estou gordo. Deve ser porque eu estou gordo, porque você jogou. Pô, fumaça também, né? Ah, não tem fumaça não, pô. Tem não, né? Não tem não. Não tem não. Faz nada com fumaça aí, né? Fôlego igualzinho, de 20 anos atrás, né? Quase a mesma coisa, não mudou nada. É difícil, cara. E se você não treinar, no outro dia você fica morto, né? Você fala, putz, o que eu fui jogar? Nossa, você fica todo quebrado, tudo doendo. E dói tudo, é. Porra. Tu mantém a mesma rotina com o teu corpo? Não, né? Agora deu uma relaxada maneira, né? É, eu dou uma treinada, assim, né? De dia da semana, fim de semana. Já viu como é que está o Zé Roberto? É, né? Um trator. Demais até, né? Ele está... Aquele cara é um trator, cara. É inacreditável. Ele gosta muito, né? Mas se ele sente bem, né? Acho que isso que é importante. Mas ele está impressionante. É, não tem como sentir mal, né? Imagina. Então é o Zé Roberto. Pois é. Assim, estou me sentindo mal com o meu corpo. Cara, eu não tenho isso. Tipo, eu malho também, né? Mas assim, só para manter ali, né? Nada intenso. Não, cara, é malha, quem malha é velho. Tu treina. Ah, é treina? Tá. Então eu treino, né? E aí a gente conhece o Zé Roberto. Ele falou, não vou te passar aqui um pré-treino maneiro. Ele me passou lá um pó lá, né? Para tomar com água, não sei o que. Bicho, tomei aquele troço. Eu fiquei assim, 220, mal o dia inteiro. Uma coisa assim, atacardia, coração. Você tem que gastar aquela energia. Falei, cara, eu nem tenho onde gastar essa energia, cara. Não é para tomar esse treco, não. Aí eu levei no meu médico, né? Para ele dar uma olhada. Pô, eu dou uma olhada e falei, cara, isso aí é muito bom. Mas toma, assim, menos da metade da medida, porque senão você vai ficar maluco com essa quantidade de coisa. E o cara tomar lá todo dia é normal, assim, normal, porque... E é tranquilão, devagar. É, pois é. Ele está tranquilo, sereno. Ele tem a mania de... Quando a gente se encontra, ele vem dar um abraço, ele dá um abraço assim e dá uma apertadinha. Aquela apertadinha... Tá bom, Zé. Valeu. Sinistro. Mas você treina com bola todo dia ou não? Não, não. Faz exercício. É, musculação, fortalecimento e um pouquinho de aeróbica, dá uma suada, que eu gosto também. Isso porque você gosta não é porque você precisa. É uma vibe mais para você do que para o... É, é um pouco de cada, né? A gente precisa na questão de saúde, assim, nesse sentido, né? Quero correr muito com meus filhos ainda. Tenho uma disposição para brincar com eles, ser um pai participativo e ativo. E gosto um pouco, né? Eu gosto de praticar esporte, né? Então, se eu pudesse mais vezes na semana jogar futebol, eu gosto de jogar futebol, ele joga tênis. Até vi, eu ia perguntar do tênis, cara. Tênis! Tênis é a febre dos ex-jogadores, cara. Tá uma... Assim, os ex-jogadores todos jogando tênis, cara. De onde são isso? Inclusive, um salve para o Denílson que deu raquetado na própria cara. Isso. Sem querer. Ele foi bater com a raquete na parede e a raquete voltou na cara dele. São grosso cacete, cara. Abriu a testa dele. Sério, caramba. Segura. Mas eu comecei a pegar um pouco mais de gosto lá na Inglaterra, quando eu fui. Lá tem um monte de quadra. Mas quando você era moleque? É. Quadra, parque público. E aí comecei. Quando eu fui, a gente foi com outro brasileiro, o Paulinho. Então a gente morava junto. Então a gente... Ah, vamos arriscar aí. E aí meio que começou. Mas eu gosto. Mas o dia você joga tênis? Hoje eu voltei, assim. Eu fiquei... Na rotina de atleta, tinha épocas que eu conseguia jogar, mesmo em atividade. De outras épocas, não. Aí nos últimos anos eu não conseguia nem treinar direito. Aí abandonei toda... O extra, né? Então... E aí quando eu parei de jogar, veio pandemia, né? Dificultou. Mas de um... De um mês pra cá, um mês e meio, eu tenho jogado. Um jogado. Tenho tentado jogar pelo menos uma vez por semana. Aliás, hoje o Pedro anunciou que tá... Aposentadoria, né? É. O dia triste aí. Pro esporte, realmente. Dia triste, realmente. Eu fiquei triste mesmo quando o Alê mandou no grupo ali. O Alê só traz notícia ruim, né? Fiquei impressionante, né? Aí manda lá que o Federer vai se aposentar. Triste. Eu caguei, Ander. Então... Valeu, Federer. Obrigado aí. Mas fica tranquilo aí que ninguém liga. Ninguém liga também, não, cara. Cara, o negócio do Federer é que ele... É como se a gente tivesse três Pelés na mesma geração, né? Que os três são os três maiores jogadores da história do tênis na mesma geração. Isso é muito... Impressionante, né? É impressionante. É impressionante. E nesse período também teve a Serena Williams, né? Então, assim, é um negócio... Vai ser a fase do tênis daqui pra frente meio merda, sinceramente. Depressão, né? Depressão. Não vai ter esses caras de novo, né? Tão cedo, né? Não tem como ter tão cedo uns caras desses, né? É verdade. É verdade. Tem surgindo alguns bons nomes aí, mas pra ser... É viadade. A nível deles, né? É, mas assim, é muito inconstante. A gente teve também recentemente a Ivanovitch, né? E a Ivanovitch, com 20 e poucos anos, decidiu parar, sabe? E aí não deu continuidade na carreira que podia ser muito longa. Também o tênis é difícil, é muito desgastante também. É um negócio que é... É ruim de... Porque você sozinho, né, cara? Sozinho, tendo que... Assumir tudo isso que o esporte exige, né? É um esporte muito psicológico também, né? Deve ser um desgaste gigantesco. Mas quando tu tá jogando lá, quando tu vai brincar no tênis e tal, o joelho tu não sente? Sinto. Tem que ter alguns cuidados. Tem que ter alguns cuidados e até por isso eu não jogo mais. Tênis é uma vez por semana, porque senão o joelhão sofre. É, porque imagina, cara, você foi jogador profissional, né? E assim, a gente sabe que o nível de competitividade você tem que ter. Quando você encerra a carreira, a competitividade não sai de você. Então você vai jogar tênis, você não quer jogar pra brincar, né? Você vai jogar sério, vai jogar pra ganhar sempre, né? Exatamente. Mas eu procuro me cuidar, até por isso faço regularmente musculação, né? Tentar fortalecer bem a perna ali pra proteger o joelho. Então isso aí não tem jeito, isso aí tem que fazer. Se eu não fizer musculação, eu não consigo fazer nada. Então eu faço pra poder também praticar esses esportes que eu gosto muito. Cara, ao longo da tua carreira, tu trabalhou com um monte de gente, assim, muitos técnicos também. Eu não vou te perguntar qual que foi o melhor, na tua opinião, porque isso daí ia te gerar um problema, talvez. Mas tu consegue me dizer, assim, algum cara desse que você trabalhou que foi um trabalho que você lembra com mais carinho? Tem alguns, tem alguns. Eu gostei de me trabalhar com o Abel, Abel Braga. Tenho até uma gratidão por ele, assim, porque ele me ajudou. Ele me lançou, né, pro futebol, na época lá no Fluminense, ele que me colocou pra jogar. E ele me deu alguns toques, assim, que me fizeram crescer como profissional também. Depois o Joel, o Joel também foi muito legal de trabalhar. O Ney Franco, também um cara muito legal, um cara muito fácil de trabalhar. Trabalhei com ele em quatro clubes. O Paulo Altuori, também achei um baita treinador, um gentleman, um baita treinador tático, de visão, de treinamento, o cara muito agradável de trabalhar. Nenhum te dava uns esporrão, não? Não rolava uns esporrão? Todos os técnicos dava uns esporrão, não? Tem que dar, né? Tem que dar um pouquinho. Luxemburgo, então, peguei os filmes no Flamengo. O professor, o professor é uma barata, cara. Um grandíssimo treinador, também, né? Taticamente, os trabalhos dele eram excelentes. Mas tu sempre foi tranquilão, assim, nos clubes que tu passou, ou tu era mais o cara, assim, curtir um esbórnia e fazer um... A baguncinha, essa que você está querendo perguntar? A baguncinha, a baguncinha. Eu sempre fui mais tranquilo. Pô, mas no Flamengo também não dá, né, cara? Tipo assim, porque hoje está simplesmente impossível. Um jogador do Flamengo não sai de casa sem ter alguém filmando ele. É um negócio de maluco, tanto que eu fico impressionado. Jogadores em geral. Jogadores em geral, Jôssef, por exemplo. Claro, mas também Corinthians, os times gigantes, é uma coisa impressionante, né? E tanto que eu fico impressionado que a gente vê, justamente, quanto alguém pisa fora da linha, vai vazar. Não tem como. Por outras pessoas, não é nem jornalista, né? Tipo, não é paparazzi mais. Qualquer pessoa faz isso. E aí eu fico impressionado que hoje, por exemplo, o time do Flamengo, a gente não vê muito acontecer, né? Jogadores se blindam muito e eu não sei o que que eles fazem, né? A base está boa, é isso que brinda. Aí que está, cara. Mesmo assim, se eles aparecem na noite, vai vazar, né? Pois é, exatamente. Então, aí quando pega, eu pega. É uma coisa de maluco, assim, como lidar com isso hoje, na sua época, eu não tinha tanto isso. Tinha que se preocupar com os paparazzi, né? Mas você era mais sossegado, né? Porque, como a gente falou do Adriano, por exemplo, ele não tinha um segundo de paz quando estava no Flamengo, né? Qualquer coisa que o cara fazia, ele literalmente virava notícia no dia seguinte, né? Hoje em dia, vira notícia na hora, instantânea. Hoje é muito mais rápido, essa posição é muito maior, né? E é uma parada que a gente vai ter que lidar agenciando os jogadores novos aí também. Dá um puxão de orelha aí e fala, ô meu, se cuida aí, né? Se protege, porque a exposição é muito grande. Então, como é que é essa história? Porque assim, hoje em dia, você sabe, óbvio, que não é todo jogador que vai jogar em time grande, que vai ser extremamente bem sucedido, né? E a gente sabe como que a rede social, hoje em dia, também é uma arma de divulgação, né? Mas tem o bom e o ruim. Como que vocês lidam isso com os jogadores de vocês? A questão da exposição em rede social, internet, como é que é as suas diretrizes para isso hoje em dia? A gente tenta ter cuidado, né? Falar, pô, você está bebendo, não posta, né? Você está, pô, está numa festa na noite, principalmente dia de jogo, ou às vezes o cara não foi convocado, mas está ali fazendo um churrasco e no dia do jogo também não pega legal. A gente tenta ter esses controles, a gente está até desenvolvendo um trabalho de realmente assessoria de mídias, né? De gerar conteúdo, né? Tentar ter, né? Essa relação de confiança do jogador para ter o controle um pouco maior da rede social. E vamos ver o que vira, mas é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado porque hoje em dia, né? Teve até caso de jogador que foi contratado pelo clube e deixou de ser contratado porque tinha uma foto do rival na infância. Então, assim, é o tamanho que isso realmente repercute e não fica só ali, né? Na rede social. De fato, leva para a vida e tem que ter muito cuidado. Vocês fazem o trabalho, a gente... Porque empresariado tem muitas coisas, mas vocês também fazem assessoria de imprensa do jogador? Isso aí é outra coisa com ele? A gente está desenvolvendo, a gente está buscando, né? Eu trabalhei muitos anos da minha vida com o Rodrigo, então a gente está começando esse trabalho também tanto da empresa como dos jogadores. Entendi. É importante mesmo, assim, olhar para tudo isso porque tem uns caras que... Se bem que hoje em dia, eu imagino que todo mundo está meio por dentro dessa parada aí, né? Todo mundo sabe qual o potencial para o bem e para o mal da rede social, qualquer um sabe. Então, o cara... Não precisa ser um jogador de futebol para saber que pode dar merda qualquer coisa que você faz ali e tal. De coisa séria, assim, de ser mandado embora mesmo, né? Na minha época, acho que a tolerância era um pouquinho maior, né? Com jogadores baladeiros, né? Com essas coisas. É, porque não tomava essa proporção. Exatamente, né? Então, e aquela... Não criava aquele tumulto dentro do clube, né? De conselheiro, de ver o diretor, o cara ficar bravo, a encheção do saco era menor e acho que os caras conseguiam contornar mais fácil. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, a própria opinião pública aí cobra do clube um posicionamento, uma decisão, manda o cara embora, né? Alguns casos que a gente teve não só de rede social, mas de jogador que às vezes bate na mulher. Hoje em dia, é inaceitável e o cara é mandado embora do clube, né? Tem que ser inaceitável, né? Não tem que... De forma nenhuma o homem bater na mulher e tem que ser rigoroso, mas como a vida pessoal do atleta interfere muito na profissional. Tem certas coisas que antigamente simplesmente não sabia, né? E hoje em dia todo mundo sabe das coisas. Quando alguém comete alguma coisa desse jeito, vai sair e vai ser possível. E hoje o peso é grande, né? O peso é grande. A gente vê, por exemplo, o Palmeiras revelou vários jogadores nesse período aí, nesses últimos anos. E, cara, vários deles foram embora justamente porque a situação extracampo estava ficando esquisita, mas acho que foi o Verão agora, né? O Verão foi pro... O Verão foi pro Porto. Foi pro Porto. O Patrício de Paula foi pro Botafogo e tal. E todos eles tinham algumas coisas fora que a torcida pegava no pé e por causa de rede social, porque se não tivesse, ninguém ia saber, né? Exatamente, exatamente. E hoje acho que... E também o jogador tem que mudar e acho que a forma de enxergar também está mudando. Se cobra mais um posicionamento profissional do jogador, né? O jogador... Todo mundo fala ah, o jogo está mais intenso, os jogadores estão mais fortes, porque os jogadores têm que realmente ser mais profissionais para dar conta dessa maratona de jogos e da intensidade do jogo que hoje ela realmente é maior. Na época, jogava tanto quanto se joga hoje? Eu acho que não. Eu acho que hoje está se jogando muito. É porque também... Porque eu lembro que tinha uma... Eu não lembro qual ano isso, mas tinha uma época que os times que jogavam a Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Sim. Quando você jogava era assim? Era, né? Então aí tinha, né? Você jogava um ou outro, né? Não jogava os dois, porque assim, o Flamengo agora, né? O Corinthians também, estava na Libertadores da Copa. Aí era uma semana a Copa do Brasil, aí semana seguinte a Libertadores, a outra semana a Libertadores de novo, a outra semana a Copa do Brasil, tipo, sem parar, né? E aí na época não era. Aí seriam só dois jogos, não seriam quatro, né? Junto com a Copa Brasileira, porque ainda tem tudo isso aí, né? Puxado. Então era diferente, né? Eu acho que a gente ainda está com um calendário um pouco estranho de pós-pandemia e ano de Copa. Ano de Copa. Porque as competições são as mesmas da minha época, né? Tirando essa época aí que a Copa do Brasil não jogava os times da Libertadores, mas depois era igual, assim, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, estadual. Então eu acho que ainda o calendário, esse ano ainda está ruim por conta dos últimos anos de pandemia e ano de Copa, né? Espero que ano que vem possa ser um pouco mais folgado. Deus teus. Tava vendo, acho que o Flamengo tem três meses, né? Deus dos caras da CBF, né? Três meses de jogo quarta e domingo, isso é muito desgastante. É, tanto que o Dorival está usando dois times diferentes. É. Primeiro, porque tem time para a gente fazer que pode fazer isso. Mas, assim, é uma... Isso é um negócio que é muito complicado, porque, assim, Flamengo, independente da época, você é cobrado por título. Mesmo sem ter time para isso, não é cobrado, tem que ganhar, né? E o torcedor não quer saber, lógico. O torcedor quer ganhar. E aí, tem essa coisa que o Dorival está botando esse time diferente, né? Dois times diferentes. E aí, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras, que teve, foi muito criticado por não ter colocado o time principal, né? Só que ele vem falando que a parada, cara, se a gente quer ganhar... É melhor o quê? Ganhar os três... Ganhar um dos três títulos ou ganhar nenhum também, né? E que ele está focado para ganhar a Libertadores. Chegou na final dos dois e o Campeonato Brasileiro está muito... Assim, quando o Dorival pegou, já estava muito difícil. Já estava muito longe. Se aproximou pra caramba, mas é muito complicado. Mas aí... Ainda dá, hein? O que ele falou. Ele falou numa entrevista. A gente está há dois meses sem ter uma lesão muscular, sabe? Isso é muito importante, porque ano passado a gente sofreu demais com perda de jogador por causa de lesão e convocação disso. E a gente vai perder agora seis jogadores na convocação, né? Para usar o misto. Seis. Ah, tudo bem. Tem banco. Seis é foda, viu? Perder seis é foda. Mas vamos lá, né? Estão acostumados já, né? Tem banco ou não tem? Tem banco ou não tem? Tem banco ou sim. Até os dos bancos. O Vidal, o Púlgar, o Varela, são três do banco. A Ivara, a Chicaeta, o Everton Ribeiro, o Pedro. Não, não. Para ficar tranquilo. Ficar tranquilo. Se bem que a gente ficou puto com as convocações que teve aí em 2020, né? Não, foi no passado da Copa América. A Copa América maldita lá que tirou dez rodadas jogador do Flamengo. Dez. Aí é para ficar puto mesmo, né? É, é. Vamos ver se um dia consegue encaixar o calendário, né? Não ter jogo de brasileiro. Quem sabe um dia, né? Por causa da TAS FIFA. Pô, mas mete essa... Cara, essa Copa América agora tem Copa América toda hora. Não aguento mais Copa América, sabe? E aí Copa América, muitas vezes os times da Europa não liberam. Eles pegam mais de jogador aqui do Brasil e aí não para o nosso campeonato. É coisa de louco. Mas realmente, por causa da pandemia piorou muito na coisa do calendário. Mas agora está voltando ao normal. Aí Copa. Aí bem, ano que vem ano que vem tem alguma coisa? Ou dá para a gente respirar aí? Copa América. De novo não é possível, cara? Meu Deus. É capaz que tenha, mas não sei. E cara, assim, como... Olhando o futebol brasileiro, vamos falar do campeonato brasileiro. No campeonato brasileiro hoje, assim, eu imagino que eu tenho uma visão porque eu não sou jogador. Copa América só em 2024. Opa! É gostoso... Será que é tão gostoso para você assistir o campeonato brasileiro quanto é para mim? Cara, você curte assistir jogos do campeonato brasileiro? Você acha que é um campeonato charmoso? O que você pensa sobre o que está o futebol brasileiro em 2022? Eu curto. Eu curto sim. Eu acho que a gente tem muitos times com muita história, né? Mais do que em outros países. Eu acho que a gente vive uma transição aí tática, né? Acho que até uma melhora tática do que era, por exemplo, na minha época. Hoje o campo, ele é bem mais curto, né? O espaço para jogar é bem mais curto. Então, eu gosto, cara. E eu estou vendo de forma muito positiva aí, né? Criação de SAF, tentar ter mais profissionalismo. Você tem aí um clube como o Bragantino que está uma força, né, cara? Um Atlético Paranaense chegando todo ano longe em Copa do Brasil, esse ano final de Libertadores, brasileiro sempre brigando ali pelo G4. Então, eu acho que isso vai fortalecendo cada vez mais e fazendo com que os clubes tenham que se mobilizar e se profissionalizar mesmo. Senão, mesmo clubes grandes com camisa, com histórias, vai acabar ficando para trás. Concordo, concordo. A gente, inclusive, viu uns exemplos lamentáveis que já estão se recuperando, como o Cruzeiro, né? O próprio Vasco, assim, pô, já estou... O Vasco está a um ponto só do Londrina. O Vasco não está garantido na série... Ah, não, bicho. Estou com os rodados para acabar a brincadeira aí. Mas já foi pior. Deve faltar as 10, pelo menos, né? Mas ano passado estava muito pior. Estava, mas estava um ponto do Londrina ainda. Uma, oito, é nove, né? Nove. Está isso? Um ponto do Londrina? Isso. Um... Você imagina perder para acelerar para o Londrina, cara? Você sendo o Vasco da gama. Vasco da grana. Vasco da grana agora. Vai ser... Vai ser engraçado, hein, se o Vasco não subir para a série aí. Ah, mas é que eu não... Eu estava, mas aí chega numa situação dessa... Como é? A piada é pronta, né? Espera aí, né, cara? Espera aí, né, cara? Vamos lá. E vai pegar o Cruzeirão aí, olha. O cabuloso. O cabuloso agora. Se perder de novo, o Londrina... Já pensou? Será que o Londrina faz esse... Eu sou o Vasco, tá? Sou o Vasco, tá? Ah, é? Na época que você estava... A rivalidade de vocês lá era mais com quem? Com o Vasco e Fluminense na época. Era... O Batista e o Botafogo também. Teve uma época que o Botafogo era o tricampeonato, né? Foram três anos ganhando o Botafogo na final, né? Pois é. É, a rivalidade... Acho que era um pouco mais agressiva com o Vasco ali pelos finais dos anos 90. O Fluminense era aquela tradição histórica, né? De um flaflu, todo charme. Mas ali no estadual foi o Botafogo mesmo, né? A gente fez três finais seguidas e aí em 2010, se não me engano, o Botafogo ganhou da gente, foi campeão dos dois turnos, né? Então a gente estava sempre competindo forte ali. Legal. Maneiro. É porque assim, pelo menos quando a minha... Quando eu estava lá de perto e assistindo as paradas assim, a maior pedra no sapato era o Vasco. Eles enchiam muito o saco da gente. Puta que pariu. Muito mesmo. O Fluminense é isso que você falou. É mais histórico, não sei o quê e tal. E, pô, a gente estava falando sobre o futebol brasileiro de uma forma geral. E, cara, como é que você enxerga também essa leva que a gente está tendo de treinadores estrangeiros? Porque naquela década ali, entre 2000 e 2010, assim, era muito mais raro. Hoje tem alguns, né? Tem um de extremo sucesso, que o Abel Ferreiro não aguenta mais esse cara. Alguém leva ele embora. O Palmeiras é realmente um time incrivelmente bem montado, bem estruturado, assim, com a mentalidade vencedora que assusta, né? Então leva embora aí o Abel Ferreira. Mas o que você pensa sobre esses técnicos estrangeiros? Que começou com mais força em 2019, né? João Jesus, São Paulo também, né? São Paulo, foi em primeiro e segundo lugar um estrangeiro, né? É verdade. Eu gosto, assim, eu gosto. Eu acho que é bom para o nosso futebol ter novas ideias, novos conceitos. Mas eu acho que também não pode ser... Só porque é estrangeiro que é bom, que é melhor do que a gente tem aqui. O próprio Flamengo entrou nessa pira por um tempo. O Dorival é um grande exemplo aí agora. Acho que a gente tem que olhar para os nossos técnicos também como... que tem seu valor, tem seus trabalhos, né? A gente também... Quando a gente fala disso, a gente fala de treinadores estrangeiros, a gente fala do Jorge Jesus, a gente fala do Abel Ferreira, mas quantos outros também passaram? E muitos ficaram nem meses, né? Dois, três meses, pouco. Então, assim, não é uma regra que o estrangeiro é o melhor ou que sabe mais. Então, acho que tem que ser visto como... Cada caso é um caso, né? Cada necessidade de cada elenco, de cada clube. Então, eu gosto da ideia, mas com o pé no chão, sabe? Sem... É, eu acho que o importante, né? É que assim, o Jorge Jesus encaixou muito... Aquilo lá é um negócio que dificilmente vai acontecer de novo, do mesmo jeito que foi. Encaixou de maneira perfeita, troço voando e tal, mas não, isso é muito raro. Né? Que o... O que eu falo, que eu recomendo o Paulo Souza do Flamengo, que parece que ele veio para o Flamengo sem saber para onde ele estava vindo, sabe? Sem saber como é que era o futebol brasileiro, sem saber o que era o Flamengo e tal. E isso é um grande erro, né? O Vitor Pereira deu... Eu acho que foi naquela exposição lá, BR, como é que é o nome? BR Expo. Que ele disse, que ele conversou com o Jorge Jesus onde vim, e o Jorge Jesus falou para ele que o campeonato brasileiro era o mais difícil do mundo. O Vitor Pereira falou, né? E ele riu. Falei, como é que é o mais difícil do mundo? Falei para ele, você que... Ele falou que é o mais difícil, falou que tem o maior nível. E aí, é difícil por várias questões e várias dificuldades. Ele falou, agora eu entendo o que ele quis dizer. Porque aqui, a quantidade variante que tem para bife errar, a quantidade de time grande que tem, que não tem em outro lugar do mundo a quantidade de time grande num campeonato. Mas eu acho interessante porque acontece, agora com os portugueses vindo para cá, a gente tendo vários europeus aqui, coisa que talvez seja a primeira vez na história que tiveram tantos, eles vejam mais o Brasil, entendam mais como é que é aqui. E comecem, quando virem para cá, a entender melhor o nosso campeonato porque é completamente diferente dos campeonatos da Europa. Sim, sim. Uma coisa que, às vezes, eu acho que o treinador estrangeiro peca, porque assim, quando um jogador brasileiro vai para a Europa, o jogador brasileiro tem que se adaptar à cultura europeia, do país que seja. E eu acho que o treinador que vem para cá, ele tem que se adaptar à cultura nossa. Com as ideias de jogo, com as ideias táticas, obviamente, com o conceito dele, mas a questão cultural, ele tem que se adaptar à cultura brasileira. Então, às vezes, a gente vê que o treinador estrangeiro, ele quer implementar certas coisas que não é da nossa cultura e que não pega legal e, às vezes, cria um ambiente que não é tão favorável para ele. O próprio Paulo Souza, eu acho que não acompanhei de perto, em termos de dia a dia. Tenho quase certeza que é um grande treinador, mas não conseguiu. E a gente via declarações, via algumas coisas que o ambiente não deveria estar como poderia estar. e de coisas que a gente ouve, conversando com os amigos, às vezes, treinador que bota treino de manhã no dia do jogo. E eu fazia isso muito lá na Inglaterra, isso era comum, mas aqui não é. E aqui o jogador não está acostumado com isso. Então, de uma hora para outra, você muda muito a rotina do dia a dia, muda muito essa cultura, esse ritual de jogo e, às vezes, eu acho que não deveria ser assim. Acho que o treinador estrangeiro tem que vir tentar e se adaptar à cultura do futebol brasileiro. É, e assim, tem umas coisas que parecem detalhes, mas tipo, a gente joga uma certa hora aqui no Brasil, lá na Europa eles jogam outra hora. Dependendo do país, joga outra hora. A hora do dia que você joga já influencia no jeito que o preparo-fílto do atleta tem que ser naquele dia. O clima influencia um monte de coisa e você, quando o cara vem para cá, ele tem que entender todo esse contexto porque senão vai... Porque futebol tem muita variação e qualquer detalhe faz diferença em futebol de alto nível. E a gente estava falando que os horários... Muito louco isso, né? Os horários dos jogos de futebol são definidos por causa da televisão. É. E foda-se o... Todo é torcida, os profissionais do jogo, os atletas... Os médicos, nutricionistas, eles têm que se virar para encaixar a condição física do jogador nesses horários aí. E... E aí lá na Europa é diferente, jogam outra coisa, né? Então tem que realmente entender o que está acontecendo aqui. É, tem que sim. O dia a dia, né? O clube também tem que ser um pouco... É... Um pouco fechado nesse sentido, né? Fala assim, ó, você é o treinador, você é o treinador e você manda ali dentro de campo. Aqui o resto, a estrutura, a gente vai manter o nosso padrão, né? A gente não pode vir um treinador de fora e o clube entregar a chave para o treinador. Até porque quando dá certo alguma coisa, o treinador vai embora e aí vira uma terra arrasada de novo. Então acho que os clubes, eles tinham que ter um padrão definido por eles e assim, aqui é assim e aqui é assim que vai ser. Esse tipo de coisa você nunca quis fazer na tua vida depois de parar de jogar futebol, né? Não, não, porque... Acho que eu gostaria de fazer, né? Mas não pelo dia-a-dia, assim, o dia-a-dia de clube e aquilo. Você faz um trabalho legal, aí você recebe uma proposta para ir para o Rio, aí você velha a sua família para o Rio, aí depois você vai para o Sul. Então isso para mim... É bem que viver a mesma coisa que você estava vivendo, né? Isso para mim... O dia-a-dia talvez beleza, né? As viagens, mas essa questão de deslocamento e os meus últimos anos de carreira eu mudei bastante, né? Todo ano, teve ano que até mais de uma vez mudar de clube durante o ano, então realmente foi uma coisa que eu não aguentava mais era fazer mudança. É, e se tem um profissional no futebol que muda toda hora é o treinador. É o treinador, então. Eu acho muito legal às vezes o treinador que foi atleta, né? Poder passar, poder ensinar os jogadores, né? Não é porque um jogador que joga num time grande que não tem o que melhorar, né? Eu acho que tem e quem teve essa vivência pode passar. Mas eu acabei indo para o outro lado. Para um lado que também que não é tão visto assim, mas que você consegue ter uma relação muito próxima com o jogador, mais até do que às vezes com o treinador ou diretor. Então você também consegue ter essa proximidade e uma intimidade de falar certas coisas que às vezes o treinador não pode falar, o diretor não pode falar, ou se falar é o cara chato, o cara não isso, aquilo. E às vezes o empresário você consegue ter essa parceria maior e também ajudar o jogador. Acho que não é só... Isso foi até uma coisa engraçada que quando eu comecei a trabalhar e ir nesse caminho as pessoas e empresários, né? Putz, é ovelha negra do futebol, só quer saber de dinheiro e tal e eu acho que também precisam de bons profissionais nessa área do futebol porque é importante. Isso você está falando é verdade, é a sensação de muitos. É a minha sensação muitas vezes. Tanto para o jogador como para o clube, né? Porque o empresário, isso eu até mudei já trabalhando, eu achava que o empresário tinha que defender os interesses do atleta a qualquer custo. É, mas você não pode prejudicar o clube a qualquer custo do clube, você tem que ter o entendimento porque o clube é o que investe, é o que revela, então você tem que... Alguma justiça tem que existir. Você tem que olhar às vezes, pô, então eu entendo porque o clube quer isso ou não quer isso, quer vender ou não quer vender, então você tem que ter um bom senso ali muito grande para gerir a carreira do jogador que na verdade é quem você presta o serviço e quem você... É só a prioridade, né? Mas você tem que ter o entendimento do todo para... Para o bem do futebol, para o bem do seu atleta, para o bem do clube, então acho que nessa área do futebol também precisam de pessoas que... Sérias, honestas, que trabalham em prol do atleta e do serviço ao invés do dinheiro, né? Então a gente tem isso muito claro, assim, na nossa empresa de que a nossa prioridade não é ganhar dinheiro, não é passar por cima de ninguém e tomara que dê certo. Isso que você está fazendo hoje, esse trabalho que você está desempenhando hoje, é... Você está... Tem um objetivo mais longo ou você acha que... No sentido de, pô, eu estou fazendo isso daqui porque, na verdade, eu quero que isso sirva de trampolim para eu estar aqui, não sei o que, ou você está fazendo exatamente o que você queria estar fazendo? É, eu estou fazendo, a gente está fazendo exatamente o que a gente queria, mas a gente também tem um objetivo aí a médio e longo prazo de também trabalhar num clube, Poder gerir um clube. Ah, maneiro, cara. A gente ter... Vamos dizer assim, uma SAF, vamos dizer, que a gente possa gerir e administrar com as nossas ideias, com os nossos pensamentos, com os nossos conceitos. Tem o Santa Cruz aí, ó. Pô, você pode o Santa Cruz, cara, alguém tem que pegar o Santa Cruz. É, uma judiação, né? Judiação, né? Um clube como o Santa está nesse estado e tomara que alguém bote alguém na casa. O Vega, o Vega? É, quem sabe. Porque essa é a cultura do nosso futebol, né, cara? Os grandes clubes, as grandes torcidas, as grandes camisas e é triste para o futebol ter um Santa Cruz do jeito que está. É, vai dar tudo certo. Ô, Monstrinho, tem uma mensagem para nós aí? Não tem nada. Ah, é, cara? Tá aqui, tá aqui. O presidente é o nosso patrocinador da Beth Nacional. Ô, muito obrigado. É, tá aqui, galera. Entra lá no profetizou.com.br, tá certo? E pode ir lá jogar. Amanhã a gente vai fazer também aqui no profetizou.com.br, link tá na descrição, tá no QR Code e tudo. Beth Nacional aí, dona moral. Show de bola. Ontem profetizei benzão, mané. Profetizou benzão, mané. O chá... Aí, essa caneca é pra... É essa aqui, né? Traduz aí. Ela é térmica, você bota a temperatura. Cadê? Me dá lá aqui. Ela liga. É, eu vi aqui, tá agitado aqui, falei, o que? Ela o quê? Aqui ela dá a temperaturinha. Ai, caramba, que legal. E ó, aqui, tem um bagulhinho aqui pra tu fazer chá, ó. Olha aí, tu quer fitness? É? Pô, muito obrigado. É maneiro. Obrigado mesmo. Bom, é... E aí, as mensagens, o Alê Salvador mandou. Salve, salve a família. Juan, uma das memórias mais vivas que eu tenho da Copinha foi a sua geração. Aquela final contra Roma Barueri. Lembro de você, do Renatinho, do Redson. Mas no banco tinha um tal de Kaká. Vocês não tiveram contato? Já dava pra imaginar que ele viria a ser o melhor jogador do mundo? Abraço. Ah, que legal. Foi uma... Esse cara é um são paulhinho, chato pra caralho que tem pra ver. Muito legal. Foi uma época muito boa também da minha vida, da minha carreira. Mas era uma geração muito forte, muito forte, a gente perdeu essa copinha numa fatalidade. Jogamos muito bem, fizemos quatro gols, conseguimos tomar quatro gols e perder nos pênaltis. E foi isso, né? A gente queria muito essa conquista, seria muito marcante, mas não deu. E... E essa copinha, particularmente, o Kaká nem jogou tanto porque ele já tinha... Tava indo profissional já, né? Na época, ele não era o titular do time, mas ele já tava indo profissional. E... ele tinha uma coisa assim, é difícil prever, né? Que ele seria o melhor do mundo, era bem difícil, mas a gente tinha uma visão de que ele seria profissional, né? Por mais que você tá no São Paulo sub-20, você não tem a certeza que vai ser profissional ainda, né? Até porque você se firma, ah, né? Tem um processo. Mas ele não, ele tinha um futebol que... dava pra ver que ele ia longe no futebol, ele era muito inteligente jogando, muito técnico, um estilo de jogo que era bem um... O jeito do profissional jogava na época, né? A base era muita correria, aquela não sei o que, e o futebol profissional é um jogo mais pensado, um jogo inteligente, ele tinha essa inteligência com muita técnica, então dava pra ver que ele ia longe no futebol. Entendi. Tem mais aí, cara? Tem. O Big Fish mandou. Fala, pessoal. Outro São Paulino. Você que conhece bem os meandros e bastidores do Morumbi, qual você acha que é o caminho possível? Qual você acha que é o caminho possível voltar para o caminho das glórias? É virar SAF? Você fará o futebol do social? Um abraço. Acho que tudo isso poderia acontecer, né? Mas, em geral, ter uma gestão profissional, né? Ter organização, ter processos, né? Processos de gestão, processo de contratação, enfim. Eu acho que o São Paulo é uma potência que poderia estar num nível bem mais alto do que está, né? Essa Copa do Brasil, essa semifinal, ficou clara a diferença dos clubes, né? Com São Paulo e Flamengo, de jogo, de elenco. Então, tomara que o São Paulo crie esse processo de gestão e se profissionalize cada vez mais. Tu fala do jogo de ontem que eu fico lembrando Barolo. Eu gosto de Barolo, mas é que ele puta, é muito mais legal. Mas eu acho bom o que o Barolo faz porque, justamente, ele conseguiu monetizar a revolta dele. É incrível. Sabe o que é? É incrível. Se o time vai bem, vai bombar porque está bem. Se for mal, vai bombar que vem ele, puta. monetizando o Nestor. O Nestor, o Nestor, nem se ele tivesse mais riquinho, ele desarmava os outros. O Nestor vai ser enterrado em caixão branco. Ele é virgem, sabe? Ai, cara, não importa se eu concordo ou não, é que é muito engraçado ele, puta. É muito bom. Salve, Barolo. Você é foda, cara. Maneiro demais. Tem mais aí, cara? O Fernando Torres, esse sabe torcer, tá? É. Ele mandou... Fala, Juan, monstro sagrado. Obrigado por tudo que fez no Mengão. Ele mudou, né? Agora não é mais delegado. É. Honrou muito o manto sagrado e ainda foi coroado com um gol em final da Copa do Brasil. Na sua época, o Mengão era bem precário em relação à estrutura. E olhando o Flamengo hoje, o que a sua geração ganharia nas condições de hoje? Pois é, né? Interessante. Gostei dessa. Obrigado, obrigado, Fernando. Realmente, hoje o Flamengo tem uma estrutura à altura do que é o Flamengo, né? Às vezes, quem via de fora o Flamengo no Maracanã e que aquela energia não imaginava como era a estrutura e como que era o clube. E hoje, acho que as duas coisas estão assim no mesmo nível, né? A estrutura do Ninho lá é sensacional. Você já foi lá visitar? Já, já estive lá e realmente está à altura do Flamengo. É uma coisa padrão europeu. É muito legal. Tem tudo ali. Muito legal. A vez que eu fui, eu fui participar de um programa lá, não sei o quê, e aí estava de noitão e era um fim de semana. Não estava ninguém treinando, então os caras me levaram para dar uma olhada como era por dentro mesmo lá. Onde tem aquelas piscinas que os caras ficam dentro, não sei o quê. a única coisa que ele falou foi quando a gente passou pelo departamento médico e ele, aquela planilha ali, não pode vazar não. E se vazar, não sei quem foi. Tranquilo. Mas é assim, com a estrutura de hoje, poderia ter sido muita coisa diferente na tua época. Sim, sim. Acho que a gente poderia ter mais regularidade, não ter tantos altos e baixos. E com isso, disputaria mais títulos, disputaria mais brasileiros, poderia ir mais longe nas Libertadores, por que não até ganhar mais Libertadores? Isso, assim, um ex-jogador está falando como a estrutura do clube é determinante no resultado dentro do campo. Apesar de eu falar isso, apesar de ser uma parada óbvia que a gente meio que entende e tal, eu sou um merda, eu não sou ex-jogador de futebol, então eu não tenho essa vivência. Você tem, você está falando isso, então deve ser verdade. Então ouçam essas porras aqui que a gente está falando. faz diferença. Por isso que alguém tem que pegar o Santa Cruz. Pois é, estão dando mole aí, de falar que estão dando mole aí. A gente mandou mais uma perguntando como foi vestir a camisa do Mengão e jogar ao lado de tantos ídolos e craques da bola? Ah, foi demais, cara. Falar do Flamengo é sempre gratificante, às vezes é difícil encontrar palavras porque é uma energia, eu tive uma identificação muito grande com o Flamengo, aquela coisa da raça, de ter que vencer. A hora que eu entendi o que era aquilo, eu realmente vesti o manto e cada dia de trabalho você ter o prazer de dar o melhor ali é muito bom, cara. E a gente teve um grupo muito legal no Flamengo, tiveram vários jogadores que ficaram ali quatro, cinco temporadas, até mais. Eu moro a dez, então o ambiente era muito bom, cara, apesar dessas coisas externas, ainda tinham alguns períodos ali de salário atrasado, mas o ambiente do grupo era muito legal, cara. Fiz amigos, tenho carinho por vários jogadores daquela época até hoje e então isso foi muito legal porque conseguiu juntar ali um lado profissional, uma identidade com o clube, com um grupo legal, então foi realmente o melhor momento da minha carreira e só tenho que agradecer muito. Tu jogou com o Obina? Joguei com o Obina, o Obina é sensacional. Caralho. Eu gostava, e eu gostava muito de jogar com ele, cara. O que você entende, o Juan vai na linha de fundo e cruza para o Obina, eu fiz gols, alguns gols com passe de Obina. A gente se entendia ali, cara, muito legal, eu gostava de jogar com ele. O Obina é ídolo? Isso aí, acho que todo mundo concorda. Muito melhor que o Etú, o Obina é melhor que o Etú. Eu estou jogando Mengão, já ganho a taça com a Anabara. Não ganhou. Pois é, depois eu vou me dar uma pesquisada porque eu não sei nem por onde anda o Obina, o que ele está fazendo e tal. É, deve ter parado. Não, tá, mas assim, eu queria saber, cadê o Obina? O Obina é... Está lá na Bahia, está lá na Bahia na vida dele. É, ganha o Esporte Clube, o Obina. Por favor. Aliás, Leandro, tenho que falar aqui que o Leandro está aqui, eu estou com você no colégio, te mandou um abraço aqui no chat. Então, aproveitando essa coisa do Flamengo, o pessoal está falando muito do gol que você fez lá em 2006, gol do título da Copa do Brasil, enfim, como é que é fazer um gol para um time tão grande assim? E um gol por tantasso. Não, é, e tipo, parar na rua, celebridade no dia seguinte, como é que foi isso? Obrigado, obrigado, Leandro. Um abraço para você também. Foi demais, cara. Foi aquele sonho que virou realidade, né? Que você fala assim, um lateral fazer gol numa final, né? Um lateral fazer... Cara, hoje em dia, você espera que o lateral faça por temporada zero gols. A menos que seja o Rodinei. O Rodinei está fazendo gol também não, cara. Não, não, mas se for o Rodinei tu espera, porque ele é lindo, porque ele é o avião, porque o cara é resenha. Mas o comum é isso, o comum é o lateral fazer zero gols, não é a função do lateral, né? Mas você fazia muito, dava muita assistência também. Então, esse gol foi aquela coisa que foi realmente uma explosão. Quando eu vi que a bola entrou, saí correndo para tudo quanto é lá, não sabia nem para onde ir direito. E aí vi a torcida do Vasco ali na minha frente e comemorei, então foi demais, cara. E foi até um, eu tive um começo também difícil lá no Flamengo, né? E tal. Como eu falei antes, o time não estava bem no estadual. E ali eu acho que teve uma mudança, assim, de comportamento da torcida comigo, né? A torcida passou a confiar mais em mim, a gostar mais de mim. Isso também me fez muito bem de ter um pouco mais de tranquilidade e confiança para poder jogar e depois as coisas melhoraram, graças a Deus. ao longo do teu período no Flamengo ali foi, a vasta maioria foi da torcida curtindo o Juan, não foi? Foi, mas ali tinha, tinha uma vez de cobrança também, né? correnteira pra caralho. Você erra duas bolas, já vai, é cobrança, né? Então... Foi uma correnteira pra caralho mesmo. Mas eu aposto que você vai ter dificuldade de encontrar um flamenguista que não gosta de você. É, hoje a visão é muito mais positiva e foi uma coisa engraçada, em 2008 eu ganhei o Bola de Prata e a Thirson me deu ela com grande prazer. E ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça e hoje eu vejo que é muito verdade. Ele falou bem assim, Juan, você vai ver o reconhecimento do Flamengo, do torcedor do Flamengo por você quando você sair daqui. Lá na frente você vai ver e realmente eu vejo isso hoje que até hoje o torcedor flamenguista me reconhece, reconhece as conquistas dentro de campo, então foi muito legal essa conversa com ele. É mais do que a conquista, pelo menos pra mim, é mais do que a conquista dentro de campo, cara. Tem a ver com a identificação com o DNA do Flamengo. a vontade que vocês demonstravam ali e eu estou falando especificamente de você e do Léo Moura, a entrega, parecia que vocês tinham prazer de estar de fato ali. E, cara, no fundo, é isso que o torcedor quer, tá ligado? Que o cara esteja tendo prazer de vestir aquela camisa ali e fazer o que ele tiver que fazer pra desempenhar o melhor dele. que a gente sabe que o torcedor, no fundo, ele sabe, ele olha pro time e fala assim, é, caralho, isso mesmo é foda, hein, cara, puta merda, puta que pariu, não sei, hein. Mas se o cara tem vontade, se ele tem atitude, se ele tem, se ele, eu não sei, talvez seja uma coisa do Flamengo esse tipo de identificação, mas se o cara se entrega de verdade, assim, pra nós já vale pra caralho, entendeu? E o cara ainda é bom de bola e fodeu, entendeu? E leva um tempo pra você entender, né, porque você sabe, né, mas você, de fato, entender e colocar isso na prática, isso levou um tempo pra mim entender o que que era o Flamengo. Pô, sabe um cara que eu gosto, que assim, que tá na minha memória também, é o Williams, lembra do Williams? Williams, volante. Esse cara, ele era uma máquina de roubar e devolver, porra. Era o Williams e o Ibson também, Mas o Williams, ele corria pra caralho, tava em tudo quanto era canto, não sei o quê, e porra, por mais que ele roubasse e devolvesse? Sim, mas ele roubava de novo, né? É, não, é isso, é. Ele roubava, devolvia pra roubar de novo, né? Isso, prazer de ele não roubar a bola. Metade estatística, se tivesse cartola na época, tava pontuando no cartola aí, ó. Então, assim, era muita entrega, e eu olhava aquilo ali com, porra, caramba, porra, legal, meu pai cornetava, mas eu achava maneiro, ficava que era, meu pai tá ali, então, não, mas é maneiro, o cara é maneiro, corre pra caralho. É, não, mas a gente é muito prazer em vestir o Flamengo, em vestir a camisa do Flamengo, e quando você tem entendimento do que é realmente o Flamengo, isso é importante, se torna ainda mais prazeroso, e viver uma boa fase no Flamengo é uma coisa espetacular, isso aí não tem igual. Você comemorar, você ser campeão pelo Flamengo no Maracanã, não tem igual. Eu imagino, eu imagino. É. Bom, assina a nossa camisa, ou não é? Oi? Assina a nossa camisa? Claro. Pô, a gente falou mal pra caralho de redes sociais aqui, mas tu usa redes sociais, cara? É, com a mesma timidez que eu era, mas uso. É? Qual que é o teu arroba aí, sei lá, no Instagram? No Instagram, é só os Instagram, é Juan Underline Maldonado 82. Tá. Cara, eu só fui descobrir que esse nome era Juan Maldonado muito tempo depois, porque pra mim é só o Juan. É Juan? É. Pô, Juan, muito obrigado por vir aí, cara, sucesso aí na tua empreitada aí, nova aí de agência, empresariar os novos jogadores e tal. Obrigado. Com o teu grupo, com o Vega, tomara que dê tudo certo de verdade. Obrigado. E pô, mais uma vez, muito obrigado por vir aqui trocar essa ideia com a gente. Talvez tenha percebido que a gente é fã. É. E, cara, sucesso. Obrigado, obrigado. Eu falei um pouco antes que ontem foi a primeira vez que eu participo de uma transmissão, Hoje foi minha primeira vez num podcast. Então, muito prazer, foi muito legal. Foi um prazer, eu que agradeço aí. Valeu. Ó, e amanhã, que horas? Três? Três horas teremos Várzia. Daquele jeito. Daquele jeito. Várzia com o Mengão classificado, são os melhores. Então, você que assistiu aí também, muito obrigado, não esquece de se inscrever, dar o like, vai estar aqui no comentário fixado o Instagram do Juan pra você alcançar com um clique só, tá bom? E a gente se vê amanhã. Um beijo pra todo mundo e até lá. Tchau. MEPABETE Nacional, a bete dos brasileiros. E a gente se vê amanhã.